Muito boa noite, guardiões. Vamos começar o quadra... desculpa, o quinquagésimo quarto, eu acho que é esse o número eu posto errado, episódio de Hell's Rabbils, nossa campanha de perfeita da RPG, em que os jogadores combatem o imperfeito, e hoje é o dia de bater no prefeito. Meu nome é Caio, e sou a queira conduzir esses rebeldes nesse tempo de Asmodeus rumo à sua hipoteose. E, representando os jogadores, logo aqui à minha esquerda, nós temos o Ricardo, jogando com o personagem sem deus, atualmente, Tordek, nosso ex-paladino de Torak. Vai, pode falar, ninguém liga mesmo pó não, agora que tá sem deus. Cadê seu deus agora? Cadê seu deus agora? Depois, nós temos Peppa, jogando com um mago de nome parecido, Pepoulos. E aí galera, aqui é o Peppa, eu sou o mago do grupo, a intenção era fazer item, mas nesse livro tá complicado, então bora lá terminar com tudo que eu tenho muito trabalho pela frente. Depois, nós temos a nossa bruxa curandeira, Nina, jogada pelo Fox. E aí pessoal, aqui é o Fox. Tô jogando com a Nina, curandeira do grupo. Tô tentando manter esse pessoal vivo, mas tá difícil. E vamos lá que eu jogo é pra chippar. Depois, nós temos o Fael, jogando com o Schwazbacher e o Paladino de Milane e o Eluard. E aí pessoal, se o Fael tá jogando com o Eluard, o Eluard, o Schwazbacher e o Paladino de Milane, bora finalmente bater no trono e fazer com que ele parar toda essa maldade que ele tá fazendo aí. Depois, nós temos o nosso gigante verde, que canta músicas e deixa as pessoas com raiva, Hogar, jogado pelo Costela. E aí pessoal, tô o Costela jogando com o Hogar. E finalmente, vamos bater no trono. E Nina, cura eu. Tá foda. E por fim, nós temos o Gnomo jogando com a nossa Magos de Cabelos Vermelhos e grávida, a Ember. Grávida de gêmeos ainda, hã? Boa noite galera, aqui é o Gnomo jogando com a Ember. Vamos resolver as tretas aqui. E é isso. Cara... Vamos matar o trono como a gente queria matar outros governantes. Segue o baile. Cara, vocês basicamente, no último episódio, enquanto vocês decapitavam a cabeça do Vichimaria... Aí o Tordek falou, Vichimaria! Esse aqui é o Vichimarafsh, Vichimaravash, Vichimaria. Como vocês fizeram isso, duas coisas importantes aconteceram. Uma delas é que o Torag abandonou o Tordek. Ele se sente sozinho, desolado, sem a proteção que o acompanhava desde muitos anos atrás. E a máquina infernal, o motor infernal, que abastecia essa igreja, parou. Então, cara, é como se vocês estivessem em um grande maquinário, assim, sabe? E ele parasse, de repente. Tem um silêncio, sabe? Vocês não percebiam antes. É um barulho que preenchia todos os corredores, mas é um barulho que vocês não percebiam que existia. Agora, quem o maquinário desligou, vocês percebem um silêncio profundo. E vocês ouvem gritos lá embaixo. Cara, as pessoas estão esperando o combate. No centro do complexo, onde as pessoas existiam antes. O que vocês pretendem fazer? Chama elas pra virem pra cá, não vamo lá não. A Mima tá aproveitando pra ir distribuindo remédios pro pessoal. Eu acho que tá na hora da gente castar os buffs até o... É, porque se eles estão esperando a gente, eles certamente estão fazendo a mesma coisa. Eles estão fazendo a mesma coisa, basicamente. Vou ativar todos os buffs que eu tenho. Buff diminuto pode ativar, Caio? Pode ativar. Então eu... Não, apesar de que isso aqui vale a pena. E agora, hein? Colocar a arma de... Energia brilhante, porque provavelmente vai ter uma caralhada de clérigo e aí eu vou fazer só ataque de toque. Ou... Colocar... Gude e Axiomact, que aí eu dou mais oito d6... Mais quatro d6 de dano, né? Cara... Dois pra cada um. Acho que os quatro d6 valem mais a pena, né? Mas eu não sei. É... Também tô achando. Também tô achando. Gente, cadê? Gente... Calma. Calma. Buff que dura um minuto por level, pode usar, Caio? Pode usar. É o que ele falou, que dá pra usar pra ir até o... Mas a gente precisa gastar algum tempo aí se buffando e tal. Ah, acho que os aviores estão fazendo a mesma coisa. Ah, isso aí vai ser tipo um minuto pra se buffar, né? Porque se você for pensar que magia é... É... Eu vou jogar aqui o dado de cura pra esses dois aí. Oh, Nino, eu tenho umas poçãozinhas aqui que eu nunca usei na vida. Davi e Henrique, nós estamos jogando Pathfinder 1.0, que é um sistema que é baseado no D&D 3.5. Basicamente. Eu... Eu... Eu tinha colocado em vocês algumas poções de cura moderada. Não sei se ainda sobrou algumas. Ah, eu não usei nenhuma. Eu não usei nenhuma. Eu tenho 3 moderada e uma leve. Gastem. Tudo. Ah, e eu tenho uma poção de heroísmo, porque eu acho que eu não tomei. Pô, não dá pra gente curar muito não, porque a gente tá com aquela outra cura lá aqui. Lembra que o Ricardo e a Costela tem um limite de cura. Eu tenho 13 de limite, então... Essa aqui é round por nível, então não vale a pena. Quanto que é a cura leve? Heroísmo em ajudar aqui. Um D8 mais 1. Eu acho que eu tenho meu heroísmo ainda. Tá, e a moderada? Dois D8 mais 3. Tá, então vou rolar 3 D8 mais 4 e usar uma de cada. Que o heroísmo, tipo, dura... Minutos por... vários minutos por nível. Olha, digo o mesmo. Eu não tenho poção de heroísmo. Eu não tenho poção de heroísmo. Eu tenho um Bears Endurance. Oh, meu Deus, eu tô morrendo. Uma poção de cura light e uma poção de cura madrid. Mas eu acho que eu tô full, não tô? A poção funcionou ao contrário. Meu Deus, véi! É, eu tô full. Eu fiquei full naquele negócio do... Ô, Nina, a poção tá quebrada. Do Thor daqui antes dele. É porque você tem que botar na boca. Aí você vê o... O cara tá, tipo, espalhando a poção no corpo, né? Se banhando com poções, sabe? Eraticamente, assim, se banhando com velho. Sirius é quanto? Sirius é 3d8 mais 5. Eu acho que só tinha o lance do... Que tinha algum dano que não podia ser generado, se não meia. Sim, sim. Vocês dois... Eu tinha uns 30 e pouco, eu tinha... Sei lá, 30, 20 e pouco. Eu tinha 13 só. É que a RD parou um pouco. É pouco pouco? Eu posso recuperar até 150 mais ou menos. Bons tempos de RD. Ah não, usei não. Ah sim, Thor daqui. É... Tá na hora de você dar uma ajuda pro... O... O Hoga. E... E gigante também. A poção tá em baixo de você. Ah, eu não tenho buff nenhum pra jogar, é isso. Eu vou usar só da minha espada. Tô usando a minha poção de heroísmo aqui. Na verdade eu vou esperar pra usar da minha espada, Caio. Porque como a minha espada é pra usar uma Swift... É. Eu vou lá e dou uma olhada. Se eu ver que a coisa tá ficando feia... Né? Tipo... Não consigo acertar o trune, por exemplo. É uma boa. Cê entendeu? É... Tô vendo que você já tem pronto algum buffzinho de ficar grande? Hum... Não. Mas eu tô aceitando. Eu vou soltar o... Enlarge Person em você. Hum... O Miho Ridge é um D4, mas... Um a cada... Um a cada alguns níveis. Eu não sei de cabeça. O que que dá o Enlarge Person? Só pra... Vai subir a categoria do dano da sua arma. É... Vai ganhar... Vai ganhar 2 de força... Vai ganhar 2 de força e perde 2 de SA. Vai perder... Vai perder... Porque ele perde 2 de destreza e 1 de SA. Por causa do tamanho. E 1 da jogada attack. Pô, faz o seguinte, Ricardo. Vai na aba de Core. Logo embaixo de Core está escrito... Character Details. Daí lá tem como você deixar large. Daí ele já põe os buffs e outras coisas. Ah tá, só colocar o bagulho lá e já muda. Eu não sei se ele adiciona os bônus de atributo adiciona. Acho que ele só muda o dado de dano se não me engano. Sim, sim. Sim, sim. Eu não sei onde que é isso aí. O que que é essa? Vou aprender. É lá na base da ficha. Core. Ai. Você tem o default size e o size. Logo em baixo. Descrito com o size. Ah, sim. Se eu aumentar aqui então ele já vai aumentar as coisas todas? Ele aumenta o seu dado de dano se eu não me engano. E talvez bônus em skill, não sei. Legal, legal. Se eu não me engano ele também diminui sua CA e seu acerto. Ah, legal. É, ele basicamente te dá o modifier de size, sabe? Aquele que é padrão. Ele não te dá bônus de atributo nem nada do tipo. Até que nível vai esse jogo, Caio? Em teorias, se a gente jogar depois disso daqui? 18, eu acho. Ah, tinha que ir até 19. Que ai minha espada ganha uma habilidade muito legal. Bem, se buffaram já? É, vou buffar nada, não tem porra nenhuma. Eu tomo uma poção de visibilidade. Na verdade, nem rola direito. Na verdade, atualmente acho que funciona. Vocês percebem que a aura mágica que preenchia todas as paredes, os tetos desse local. O próprio ar, ele era meio mágico. Parece que isso some, sabe? Então? Vocês percebem que boa parte dos encantamentos que tinham aqui não existem mais. Acho que invisibilidade se pode funcionar atualmente. A minha dúvida é se vale a pena eu parar de usar lanterna. Acho que a lanterna é bom ter ainda. Não sei. Deixa ela presa na cintura, sei lá. Ai eu não fiquei visível, Jo. É verdade. Lembra isso que eu vejo invisível, dá pra vocês... E tipo, invisibilidade é uma coisa que a gente pode fazer no primeiro turno de luta. Sim. E provavelmente vale muito mais a pena. É que tipo, se tem clérigos lá, talvez eles tenham... Purge também, mas... Uhum. Até aí. Vai saber. Ahn... Acho que o único buff que eu tenho mesmo é o Divine Bond. Aumentei mais um bônus da aura, basicamente. Aqui. Ahn... Eu só estou free de bônus. Eu não tenho outra coisa pra ligar, não. Eu só ia usar essa poçãozinha mesmo. Oh, coloca o... Como coloca os seis? Eu estou com seis cópias ali, minha. Coloca uma marcaçãozinha... Um botãozinho azul, sabe? Sete em você. Você tem cópias, então é um C mais sete, então é um D7 pra acertar num golpe de sorte. Você... É... Você... Deixa o mouse em cima da bolinha e aperta o botão sete. Ahn... Ahn... Então é assim que funciona pra colocar os números? Uhum. Também não sabia, não. Eu presi com o Caio nessa dungeon. Eu coloco seis na bolinha, no caso, né? Porque tem seis cópias. Pode colocar sete, porque é o número de pessoas que existem. É mais fácil de lembrar, sabe? Porque é um D7 que tem que colar. Beleza. Então, cara, as últimas cenas são basicamente vocês cantando incantações mágicas, assim, falando palavras, arcanas, rezando pros seus deuses e bebendo poções. É basicamente, sei lá, uma sessão de descarrimento contra uma unha. Eu achei ofensivo. E o Tordek olhando pra... O Tordek tem que ter que estar acontecendo, sabe? Que os poderes podem ir pra onde funcionar. Beleza. Fica grande. Você cresceu, Tordek? Ahn... Eu cresci. Ahn... Eu tô me sentindo baixinho agora. Boa nota mais alto. O dia da noite vai passar na Amber também agora. Nossa senhora. É um anão gigante, cara. Bem, como a gente precisa chegar lá? Você sabe que tem uma escada que desce. E você sabe que tem aqui a... O... Aquela... Como fala? Aquele terraço ali fora, sabe? Que dava direto pra parte principal. Se a gente tá voando, a gente pode ir pelo terraço, mas eu não sei se a gente tá voando ainda. Eu tô. O nosso fly tá funcionando aí? Tá, eu acho... É... É minuto? Acho que era minuto disponível, mas eu não sei se... Quanto tempo passou. Azerine? Isso? Faz tanto tempo assim, Caio? É, mas só no anterior azerine. Vocês teriam perdido por conta de... É porque é item, né? Não, passou assim. A armadura... Ahn... Não sei se tiver conversa aí, dura pouco tempo. Ficou assim. Tipo, foi só a show armor. Eu não sei nem qual questão é level dela. Você tem que ver toda essa parte das armadilhas aí, sim. Dura pouco tempo. Ahn... A questão é level 5, seria 5 minutos. Se tem que ver aí... Rapaz, no par de buff tem como ser sensacional um bonus... De tamanho. Olha... E um... Sone, cara! Hi! Uhum... No par de buff tem como ser sensacional o bônus de tamanho. Tem como ser sensacional o bônus de tamanho. Obrigado, muito obrigado. 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 Não é o final do Adventory Path, mas o final dessa parte do Adventory Path. Você está no 4º livro, que é basicamente... Ah, é o Song of Silver. É o 4º livro do Adventory Path. Por que começamos a falar em inglês? Porque há uma pessoa no chat falando com nós em inglês. Agora, em inglês, todo o jogo de roleplay até o fim. Porque há uma pessoa no chat falando em inglês. Sim, nós vamos roleplay em inglês agora. Ok? É um treinamento para o Pascal. Não do meu inglês em inglês. Tente derrubar ele e voltar a falar novamente. Ok, vamos lá então. Cara, então vocês começam a projurar pelas arcanas, rezar pros seus deuses. Beber poções, assim, tipo, torto e direito. E se sentem, talvez, inspirados, talvez o torto aqui não. E prontos para o combate. Vocês estão voando? Não sei, depende de quanto tempo passou. Eu estou voando, mas eu posso fazer outras pessoas voarem, se vocês quiserem. Eu estou aceitando, Peppa. Ah, se estiver de boa sim. Tá, é só pergaminho, mas pergaminho é baratíssimo. Eu faço outros assim que acabar essa dança. Talvez, então voem, pessoas. Vou botar as minhas asas que eu tinha aqui. Vocês dois. A gente tem asas agora? A gente tem Peppa. Que é melhor que asas. Pega o Coldfly e coloca asas feitas de energia mágica em volta de vocês. Como é que quem está usando magia? O Pepto são asas negras de energia mágica. Não. São escorras, tudo bem. Asas negras. Exato de vocês. Eu saio lambendo pergaminho e colando na testa de cada um. E vocês saem daqui, vão para essa sala aqui, voltam aqui e chegam aqui no terraço. Onde antes vocês tinham aquela visão panorâmica que dava para o hall principal do salão. Vou colocar vocês lá. Vocês dois aí, Hogan e Thor, eu vou tirar logo a maldição de vocês do live. Porque o tempo de conjuração é tão grande que não vale a pena guardar. Caras, vocês estão vendo aqui? Ah, já. Sim. Já. Essa sala, ela tinha duas características marcantes que fazia vocês lembrarem dela. Uma delas era um pilar de fogo enorme que saia aqui do chão e estrendia até o topo no teto, sabe? O que parecia ser uma abóbada, com todas aquelas... é uma abóbada, né? E tinha todos aqueles mosaicos em volta retratando todos os Archdevils que vocês encontraram recentemente naquela sala dos Nove Infernos. E esse fogo saia do chão e ia até o topo. Eles percebem que lá no topo, onde o fogo se unia ao teto, parece que tem um buraco. Uma espécie de entrada em alguma sala lá em cima, que vocês não sabem dizer o que é. E de lá sai uma estranha fumaça, sabe? Uma fumaça esverdeada, estranha, que escurece a visão de vocês. Mas tem alguma coisa lá em cima. Aqui no centro, vocês veem ninguém menos que o sumo sacerdote de Asmodeus aqui de Quintargo. Coristan Grifner. Junto com ele, alguns clérigos. Todos eles cheios de auras, vários níveis e auras arcanas envolvendo o corpo deles. Também tem alguns diabos voando. E assim que vocês aparecem aí nessa barriga, nessa sacada, todos eles irão... Ou porque vocês escutarem amêndo, sabe? Como se fosse um só. E apontam as lanças pra vocês. Além disso, vocês ouvem uma voz. Uma voz terrível que vocês conhecem. E ela fala... Vejo que os corvos finalmente revelaram sua presença. Uma voz emana pelas paredes do tempo. Vocês não sabem de onde. Menos o Peppa, que ele é invisível. Olha, tem um cara invisível lá? Sim. Acho que não é um cara qualquer. É Barz, Light, Truni. Eu sei. Cadê esse cloro? Ele não está tão invisível assim. Peppa vê. Mas lá está. Barz, Light, Truni. Peppa, fala que você ainda tem Glitter Dash. Tenho. Eu tenho. Eu acho que eu não tenho a imagem dele. Como uma free action. Eu falo. Foda-se. Olha, ele já veio até cego pra gente. Era pra ser invisível. Isso aqui não era pra ser cego não. E você vê ele falando assim. Peppa, você vê layers e layers de magia contornando o seu corpo. Tem muita coisa. Muitas áreas mágicas nele. E tipo, ele flutua no ar. Assim como o Coristan. Flutua no ar. Então eles estão todos flutuando no ar, sabe? Não eles estão voando. Eles estão andando sobre o ar, sabe? Basicamente. Uhum. Muito bom. E ele fala pra vocês assim. Venham corvos. Ousaram vir até o tempo de Asmodeus. Sintam a ira. O poderoso príncipe das trevas. Eu não vou não. Se você quiser, você vem aqui. Olha em Iniciativa. Que isso. Se você quiser, você cai por aqui em cima. Caralho. O cara me vinta a porra da iniciativa também. Aí é pra foder, né? Nossa. Ele é o Inquisitor. Ele soma o bônus e a sabedoria na iniciativa. O que é que é na frente? Eu vou na frente, não. A quantidade de uns na iniciativa é impressionante. Caramba. Olha a quantidade de uns que a gente tirou, cara. Cara, aparentemente as forças de abode aqui dos Asmodeus ainda estão aqui. Ainda estão apoiando eles em swing. Coitada. Não sei se o Inquisitor todo mundo. Tem muito personagem nesse combate. Uhum. Tem haste aqui. Dá pra jogar haste, hein, galera. Oh, haste é bom. Haste é muito bom. Eu tenho haste. Se alguém quiser pegar na minha bolsa, porque eu tenho que fazer o Board of Arts lá que tá visível. Eu vou... O foda é que pra usar haste eu vou ter que perder ponto de... Cara, se tem uma batalha pra perder ponto eu acho que é essa. Não, sim. Eu acho que vai dar, sim. Quantos pontos eu perco mesmo pra recuperar o haste do... Beleza. É a vez do Barzilai. Cara... Ele começa a conjurar palavras arcanas, assim, sabe? Palavras divinas e infernal. E ele fala assim... Meu Deus! Dive sua força! Ele levanta a massa dele pra cima, assim. Parece que tem um trovão. Feito de energia negra. Sai do topo da igreja, assim. Tem todos aqueles mosaicos dos arquidevils. Sai de Mephistopheles e vem direto na massa dele, assim. A massa dele começa a pegar um fogo. Parece um fogo vermelho. É um fogo roxo, assim, sabe? Porque tem energia profana, totalmente. Além disso, o corpo dele parece que começa a todo ser envolto por uma energia, sabe? E ele se usou outra magia de buff. Caralho! Pra mim, a cena pareceu o Seiya gritando pra Atena. E ele vai andando muito rapidamente até aqui. Ele parece que tá muito rápido. Andando no ar. Andando no ar. Andando no ar. Um pé pra ver. Um pé tá... Beleza. Esse diabo aqui... Quando esse diabo voa... Quando você voa diabo? 50? Eu não gostei dessa formação aí, dali lá na frente. Cara, e o diabo vai voando até aqui. Ele dá um... Um run, sabe? Caio! Uma dúvida. Aquele pilar de fogo que existiu no centro ali, deixou de existir? Não existe mais, não existe mais. Nem a escuridão má a gente tinha aqui debaixo, mas não vem mais ela. Beleza. É porque a gente tá em cima. Também. Eu vou ativar o... O buff. Vou ativar a... A canção. Obrigado! Nooper! Olha quem estava usando nooper. Preparar a ação e ação padrão? Preparar a ação e ação padrão. Tá. Eu vou preparar um ataque se alguém chegar perto de mim. Se algum dos inimigos chegar perto de mim. Chegar no meu alcance, no caso. Você tá vendo a batalha que pode ser no final dos Silver Havens. Ember, sua vez. Eu dou spell recall. Gasto um pontinho. Paste! Pra todo mundo aí. Eu acho que dá pra fazer mais alguma coisa. E todos vocês sentem se acelerados pelas magias. Eu acho que eu já vou castar meus buffs aqui. Aí eu gasto mais três pontos. Deixo minha arma good. E anárquica. E eu gasto um ponto com uma free action da minha blade. E eu dou mais quatro de dano. Tudo isso dura minutos por nível, tá senhores? Valeu. E luar. Sua vez. Ahn... Vou deixar pra ir depois do papo. Dammit. Tá todo mundo voando lá no meio, né? Ou andando não no caso. O Barzilai e o Coristan estão flutuando missal. Tá. Os clérigos estão no chão e os demônios estão voando. É isso? Sim, os demônios voam. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, capaz que eu vou ter magia boa. Ó, bota a imagenzinha de haste em vocês aí, galera. Se você der a dispel no meu haste, a chinela vai cantar pro teu lado, hein Kai. A gente não vale a pena dar a dispel. Cês vem o Prist caminhando até aqui. Ele aponta o dedo pra você, Peppa. E ele fala... MORRA! Faz isso não. E ele começa a... Conjurar palavras arcanas assim. E sabe? Você rola Fortitude. Ai meu Deus. É Fortitude mesmo ou é Will? Fortitude mesmo. Não é Harm então. Não é Harm. Harm tem que tocar, se não me engano. Ah, é verdade. Spy Fingers of Death é o desintegrate. Que que rolou aí? O Peppa sabe o que que ele jogou? Cê pode rolar um Spellcraft, Peppa. Vou rolar um... É... É bom, é bom. Sente bom. Hum... Se puder eu tenho Spellcraft também, não sei se eu vi. Peppa, você sabe. Tem que ter 7 funcionários. Beleza, eu tenho que ter 7. Peppa, cê sabe. Só que você sabe. Assim ficou... Puta, fodeu. Ele enrolou um Destruction. Essa magia vai causar 170 de dano. What? Eu acho que a gente não tem mais o Peppa. Mano, isso é minha vida. Eu acho que a gente não teria ninguém, na verdade, mas... Eu não sei se eu tenho 70, 70. Deixa eu ver qual é o meu casting level aqui. Peraí. Ah, desculpa, você tem 40, Peppa. Ah, tudo bem. Menos mal. A gente não tem menos um pouquinho, Peppa. Cê não tem... A tua canção ainda? Não. O Peppa ali não ia gastar. Não. Cacilo! Primeiro turno, velho. Peppa. Peppa, o seu corpo é destruído. Milhares de pedacinhos. Ok. Motherf... A gente tem um problema. A gente não vê mais o Buzz Light agora. Não. É... Eu tenho Winter Dust, então não sei onde jogar. Uma vez. Elord. Ah, cara. Eu vou pra cima me vingar. Smite Evil. No clérigo. E... Não sei se consigo dar Charlie, mas se der eu dou Charlie em cima dele. Pode ir. Já de voador. E aí, o que a gente faz com Peppa? Ninguém tem uma magia aí? É... E... Trip cair. Hahaha. Beleza, ele vai cair no ar. Vai ficar no ar, mas ele vai cair. Foda-se. Elord tá p***. Eu lembro que você tem Pounce. Eu não sei se eu tenho Pounce. É... Cara, vamo lá. Primeiro Trip. O Elord entra em Fúria ao ver o Peppa cair com a canção do Hogan. Ele vai correr em direção ao clérigo e bate na perna dele no ar. E ele vai puxar. Uh, rapaz. Aliás. Tem 7 clérigos aí, Elord. Ah. Ok. Eu não tinha me tocado, Elord. Eu acho que vale a pena. Eu não tinha mencionado que ele tinha 7 cópias dele. Cara... Tá usando Me Road Merge também. O problema é que a gente não tem como dar Dispel nessa coisa também. A única maneira de dar Dispel é batendo. É batendo até acabar. A não ser que alguém tenha como fazer isso. Fecha o olho. Eu tinha. Então... Dá um full ataque, Fael. É... Fael, se você fechar o olho é 50%, ou você erra ou você acerta. Cara... É... Trip mais full ataque. Fael, você errou o trip, tá? Você bateu numa perna falsa dele, mas na tua criatura. Full ataque. Só que é basicamente um full ataque de trip, tá? Full ataque de trip, tá? É... Cai, 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 cai. Eu tô... Tô rolando um full ataque, mas eu não sei o que eu faço pra rolar esse full ataque. Eu tenho quantos ataques? Só um ataque normal, se for rage esse bônus aí. Só um ataque normal. Tá com rage. É muito disso. Tá, beleza. Justo. Vai um full ataque normal e... Tem um bônus e mais vários deles em cada ataque por causa do trip. Tem mais oito em cada ataque. Você acertou todos os ataques assim, sem nenhum problema. Então, atualmente tem seis clérigos. Uhum. Agora tem cinco. Agora tem quatro. Ou seja, eu tô no quarto. Ele tomou um trip. Basicamente tem agora quatro clérigos aqui. E no seu último ataque você acerta a perna dele, ele cai no chão. Todos os clérigos caem no chão ao mesmo tempo. Beleza, como ele cai no chão ele gera um ataque de oportunidade. Um ataque normal. Vamos acertar o... Acabar com as cópias dele no primeiro. Tem. Alto ou baixo? Alto. Não bate abaixo não. É alto ou baixo, é alto ou baixo. É alto ou baixo. É alto ou baixo. Você basicamente bateu numa cópia dele. Agora tem apenas três clérigos aí. Beleza. Tá diminuindo. Você tá reduzindo as imagens que ele criou. Você vai gastar mais ataque de oportunidade? Eu não sei se eu consigo. Eu consigo. Ué, você não tem aquela habilidade de ataque de oportunidade? Na verdade, quando eu dou um ataque de oportunidade eu posso dar um outro menos cinco. Toma, claro que eu vou fazer isso. Eu queria lembrar que você tinha que acertar o primeiro ataque, acho que eu não preciso. Não. Ele gerou ataque de oportunidade. Ele gerou ataque de oportunidade. Pronto. Então ataca de novo. Tem três clérigos. Você acerta ele. Toma. Então você causou esse dano aí. Tem algum bônus de dano aí que a gente tá contando? Ah, não. Não tem só o dano do robô, né? Já tá contando. A força... Cara, você bate nele com toda a sua força. Cara, você bate nele, ele sangra pela primeira vez. Você vê o sangue dos Clérigos cair. Mas não só o sangue dele que cai totalmente não. O sangue de um dos clérigos também cai. Eles estão com Life e... Protected other. Rapaz! Tem um cara que faz isso no Eragon. Cara, esse diabo só voa pra cá como que ele pode. Uh! Fez esse triste aqui. Ele vem andando até aqui. Eaaaa... Deixa eu ver o que eu faço. Acho que o negócio vai ser juntar nesse clérigo aí, viu? Olha pra você, Lorde, começa a mexer as mãos e conjura uma magia. Qual é o nível do Fly? Depende do Peppa, não sei. Qual é o nível do Fly e Peppa? Embaixo é o fergaminho. Então é magia nível 3, então é 5. Então o ADC é 16. E ele é a. Ele tenta dar o seu Fly, mas a magia dele bate nas aulas mágicas no final do Peppa e são rebatidas. Em vez desse cara aqui, ele vai voando em direção a Nina. Eu acho que o Entrando na Suárea ele ameaça, viu, Hogger? Ela tá invisível. A Nina tá invisível? Tá invisível. Tá invisível. Mas ela tá invisível. Isso não é um charge, tá? Porque eu não consigo dar charge bem do lado aqui na frente. Opa! É a parte da infindade da Nina. É isso. Não, do Hogger. Ainda tá invisível. Ainda não. O Raid dá bonus. Não dá bonus mais um. Mas não dá um ataque a mais. Só um. Não. E se acerta? Eu tô aqui pra trás. Você vai lá até a oportunidade, né? Vamos. Você acha que eu vou perder meu invisibility pra isso? Fala pra ela. E ele chega até aqui e te dá um ataque só, viu, Emerson? Ele andou até aí. Não foi um charge não. Aqui ele tá com uma velocidade aumentada também. Quanto? É... 28. Não. E ele te defisgava com a lança dele, mas você pula pro lado e pode. Eu me protejo com o meu cajado. Com o meu cajado. Com o meu cajadão. Você vê a lança dele com o seu cajado. E aí eu faço pose de Gandalf e falo, You shall not pass. You shall not pass. Vamos lá. Esse cara só voa tudo que ele pode até aqui. Galera, eu cuido dos capeta. Vai pegar o Clare. Esse aqui. Só voa tudo que ele pode até aqui. Aí... Este Clérigo aqui vem até aqui. Olha pra você, Luard. Vê essa magia, como ela funciona. Vê essa magia, como ela funciona. Vê essa magia, como ela funciona. Cadê a pôr o Guardslide? O Guardslide tá invisível, cara. Então o Peppa via ele. Beleza. Essa magia... Você não tem expensos de faiol? Não. E ele te conjura uma magia assim... Ah! Debilitante! E você se sente marcado. Surge uma runa no formato de pentagrama no seu braço. Eu vou identificar esse negócio aí. Eu já vi no Elisandro esse negócio antes. Você vai ter que fazer... Toda vez que você fizer um ataque, você tem que fazer um Save Troll. Que é igual ao outro de uma magia, né? Que a magia pra usar não tem save. Mas você pode usar todo turno. Pra cada ataque ou pra cada turno? Pra cada ataque. Nossa, vai ser um saco. Se você falhar no Save, você causa uma tal do dano. Tudo bem. Mas é... Seria baixinho. Vou ter que lembrar de fazer isso pra cada ataque. Ataque de oportunidade, etc e tal. Esse cara vem até aqui. E faz a mesma coisa só que em você, Roger. Surge no seu braço... Você não resiste, não, né? Ahn... Surge no seu braço um pentagrama de Asmodeus. O TENTO AGMADANCE PROCADANCE! Caio, vocês tão vendo aqui em cima? Eles tão voando. Então... Não conseguem ver, vocês tão no parapeito, sabe? Caio, lembra a gente que a gente tem isso, tá? Pode deixar. Esse aqui vem aqui. Faz a mesma coisa em você, Tornak. Essa ninguém fez em mim. Yes. Só vez, Tornak. Eu tô em dúvida do que eu vou. Se eu vou no Clérigo ou se... Vai no Clérigo, que eu seguro os diabos aqui. Mole. Rapaz, esses diabos são fortes. Eu acho. Eu vou dar um... Uma investida no Fly aqui. Você tem um anão voando, cara. Aquela cena bonita do anão voando. Aaaaah! Aí... O ataque nele, né? É assim que minha ficha cooperar. Aproveita que ele tá caído. Tá no chão. Mas são três. É verdade. Beleza. Nossa. Deixa eu ver CA dele. CA dele não é muito alta, não. Ah, mas eu rolei sete e cinco. É, você rolou só o primeiro ali. Seu ataque é mais do Rache, tá? Ah, tá. Então... Mesmo ele no chão não pega o segundo, né? Não. Pera aí, boa pergunta. Não, não pega não. Eu tenho um Charge ou... Mais dois do Charge. Não, CA dele normalmente é... É 30. Aí... Ah... E se eu chorar um... Tá vendo? De 20 pra... De 20 pra 30. É um número. É um só. Beleza. Tem duas cópias dele. Tem um ataque só no card. Pode bater. Nossa senhora... Ah, acho que... Deu. Rapaz, você acertou porque ele tá no chão. E tem um bonus do Charge. Exatamente assim. Eu vou 30. Boa. Literalmente deu 30 aí. Tem duas cópias apenas. Se você errar, você te pôca com as cópias dele. Cara, você vai correndo assim e acaba com as cópias dele. Agora ele não tem mais nenhuma magia. Boa. Nina, sua vez. Se você ver o Peppa virando pó. Cacildo. Eu fiquei em Degradez de bege. Igual a cena. Se ele tiver sobrado pelos uns... 30 centavos de proteção. Não. Você tem... Breath of Life? Não. Não é bem bruxo. Você tem alguma maneira de resistar ali pra desligar a vida? Rápido, não. Problema que as magias demoram minutos. É. Bom? Eu prefiro... Caramba, é minutos, né? Tipo, minutão. É. Talvez o Roger consiga, eu não sei. Eu não consigo o quê? Trazer o Peppa de volta. Qual magia? Breath of Life. Que nível é? 4 ou 5. Não. 5. Não consigo. Só consigo usar magia do meu nível. Ah, então eu só posso usar 3, hein? Ó. Eu vou aproveitar pra me deslocar logo. Eu venho pra cá. Voando. Invisível. E eu faço o seguinte. É... Eu solto uma maldição. No... No clérigo. Que eu consigo ver. E... Ahn... Eu tenho essa aí? Não. Boa. Faz ele virar um rato. Ou aquela de... De... De tomar um reincarnate. Na verdade, eu vou pegar... Eu vou botar pra dormir... Dois caras que é melhor. Eu vou botar o clérigo 4. Que não agiu ainda. Só de sacanagem. E... Faz sinal. Clérigo tem Will. Não por isso. É porque tipo... Se tiver todo mundo com... Divine Shield... Ou com Shield Order aí... Tipo... Eles vão acordar em algum momento. Se a gente bater nos alvos. Ah, sim. Na verdade... Você pode até armar a gente ao mesmo tempo. Que andar de Shield Order. Só tem uma pessoa com Shield Order no Clérigo. Eles sabem qual que é. É o 5. Tá, tudo bem então. Não. Ou então bota os Capeta pra dormir aqui ó. É. Também. Tem mais... Tem mais... Tem mais... Quando eu soltar isso... Aí só tem que ver se os Capeta não estão voando. Porque aí cai no chão e acorda. Sim. Estão voando. Todos voando. Os Capeta voam. Aí já... Cerro minha vida. E você vai perder invisibilidade também, né? Boa. Sim. Certo. Malditos! Ou vai nos Clérigos mesmo e só cuidar. Ou isso ou bufa a gente, se tiver como. Você não consegue dar um negócio pra tentar fazer esse Clérigo dormir mais esses dois? Talvez consiga. O problema é que ela vai perder invisibilidade. Aí ela vai ficar vulnerável pra caramba. Cara, se fosse esse Clérigo dormir, cara... Eu vou ficar muito triste. Mas... Porque ele tá coral. Porque ele dorme no ar, sabe? Ele dorme no lance. É que o problema é que... Se esse Clérigo não dormir, a Nina pode ser a próxima. Então. Ele pode não ter destruction, mas ele pode ter outra coisa. A Nina ficou vulnerável. Uhum. E se ela já não tiver? Porque a gente não sabe se eles têm essa invisibilidade também. Sim. Caramba. Ok, né? Da buff em nós. Vida que segue. Destruindo, mas não coisa não. Pega o haste na minha bolsa, cara. Mas a gente já tá com haste. Ah, já tô com haste. Foi mal. Teleporta o Clérigo da cidade pra cá pra gente top up. Grita pra ele, né? Olha! Ainda tem uma rodada! Sai! Sai! Sai, tempestade! Ô gato satanás! Pior que eu gastei a maioria das minhas magias boas. Tu vindo já na satânia, né? Uhum. O que você faz, Nina? Ah, que seja. Eu vou tentar botar o Clérigo 4 e o Clérigozão pra dormir. Beleza. Tá rolando aberto o Clérigozão? Deixa eu ver. Vou rolar aberto. Qual que eu descer? 25. Não, descer baixo. Só que o Will é um save bom dele, né? Mas... Uhum. Ele vai falhar. Cara, fica apenando enquanto ele tiver só com um. Não, não. Mas... Não é muito longe disso, não. Beleza. Vou rolar o Clérigozão. Não é melhor tentar parar os dois lá embaixo? Ele ignora essa magia e o Clérigo 4, né? Uhum. Clérigo 4. Pega no sono. Ele dormece assim e se deita no chão do templo de Asmodeus. Sob uma pedra fria. Cheia de sangue ritualístico. Veja o Clérigo 4. Ele ronca. Nina, você arruma a voz. Vocês... Ah, você tá visível, né? Agora ela tá visível, por favor. Eu esqueci desse detalhe. Eu ia dizer que eu posso te ver, mas agora eu posso te ver. Eu te vejo. Eu te vejo. Eu te vejo. Nina, na sua frente aparece uma criatura. Eu te vejo. 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 Mas isso daqui. Você toma conta dele, cara. Eu confio em você. O dan foi 38 mais 4 de fogo, tá? Bane não entra porque é contra o humano. Bane entra meio elf, porque não faz sentido. É contra o humano o Bane dele. Ele tá batendo na Nina, cara. Ué, mas não. O Bane do Judgment você escolhe na hora contra o que você quer. Mas o Judgment você tem que usar antes, né? Você gasta uma ação pra fazer isso. Eu usei uma ação pra fazer outra coisa aqui. Ah, tá. Oh, shit. Meu dano foi 38, tá? Não tem 2 não, porque eu alcumentei meu dano ali. Com a Judgment e mais 4 de fogo. 42. Kai, eu tô puto. Eu tô em rage do Rogan, eu tô puto. Tá todo mundo aqui. É, não só você não. Tá todo mundo full pista. Pelo menos agora ele tá visível. É. Sim, ele apareceu. Ah, bem. Qual que ele deu aqui agora? Esse aqui. Cara, esse demônio aqui pula em você, Amber. Chum. Eu acho que entra na área do Roger, provavelmente, nessa brincadeira. Ou não, né? Porque foi bem no finalzinho aqui. Não entendi não, né, Roger? Mas como ele tá na fúria, talvez. Sim, sim. Vou apertar na fúria assim, eu entro na sala ameaçada. Pode bater. Boa. Dá uma chapuletada. Fica tiripapo nesse rapaz aí. Deixa eu rolar o dano aqui. É, mas você tem aquele debuff do clérigo safado. Tem que jogar algum teste aí. Verdade. Fala Will. Ó, esse ataque aí de baixo, ele errou, viu, Kai? Eu errei. Beleza, você... Cara, você nem pessoal pensando no clérigo que te falou, sabe? Você sempre defiou a lança na boca do diabo. 43. Ele tenta furar a Ember, mas erra miseravelmente. Sua vez, Roger. FURA! BASILAI! Eu consigo dar uma investida, né? Eu acho que você consegue. Você tem distância ainda por cima. É. Pessoal, aqui eu dei de fit dele. Vai ficar pra vocês. Vindo aqui. Dando uma investida aqui. E full ataque nele. Nossa. Arranca uns 5 críticos aí, ó. Ó, o primeiro já foi. Rapaz. Você bate ali. Você levanta a sua Fall Shard. E vai correr em relação a ele. Aaaaaaah! Você rolou 36 aí. Basicamente. Porque tem mais 2 do charge e mais do rage. Acho que não tá acumulado. Sim. Você enfia a sua espada em relação a ele. Vai encerta na cara dele. Ele olha pra você e... Uma força mágica profana segura a sua área. E eu já atendi ele. Asmodeus me protege! Que job sou esse? Ah, eu tenho que rolar o Will aí não, cara? Pode rolar pro segundo ataque. O segundo acertou, tá? Ele tá com um Shield ou é alguma outra coisa, cara? É um Judgment. Ele tá com muitas magias, né? Mas o principal é o Judgment. Eu tirei um. Peraí. Peraí. O primeiro errou por um, então? O primeiro errou por um. O segundo acertou. Aaaaah! Então tem um Chorinho! Tá. Tem um Chorinho! Tem um Chorinho! Tem um Chorinho! Tem um Chorinho! Você quer chorar? Asmodeus te protege! Óbvio que eu quero chorar! Aqui o Neutrarp me protege mais, meu amigo! Então, beleza. Então... Aqui eu tinha 20. Vou rolar mais um Will, então? Pode rolar o Will duas vezes aí. Um eu rolei... Já foi, né? Beleza, já foi. Beleza, passou os dois. Cara, basicamente, você conseguiu acertar ele. Você conseguiu... A pele dele é feita de pedra. Ele deve estar com Stone Skin. Mas, tipo, a RD é 10. Não é grande coisa. Reduziu um pouco do seu dano. Você bateu nele. Você sentiu... Você viu o sangue do Barzilai sair na sua lança e... MALDITO! Lá atrás, um Clérigo também sofre das consequências. Tomara que não seja o 4. Não é o mesmo, né? É outro. Eles também sofre as consequências. Ô, Caio, você tá somando o discordant voice aí, né? Tô sim, tô sim. Cara, continua batendo o Barzilai que a gente vai matando uns Clérigos assim também. E o Crérigo sofre ali atrás. Então, o chorinho do Roger já foi. Deixa eu marcar aqui. Malgriminha, pronto. E com sorte eles são Weaver. Eles não tem Tino Energy. Sua vez, Ember. O ataque nesse diabo da minha frente aqui. Nesse... Nesse aqui, ó. Pô, filha da puta. Vamos botar o meu canto superior esquerdo. Beleza. Tem mais um ataque do haste? Uhum. Você acertou o segundo ataque, tá? E o bônus do haste? Quanto? 20? Boa, né? A minha é boa e... Anárquica. Aqui! O... Eu errei por quanto? Uhum. O seu dele é 27. Ah, não. Então... Então não pega. Tá. Então peraí que tem mais barra, R8, D6. Mais 40 de dano nele. E você matou o diabo, cara? Come ati me, bro! Come ati me! Vem mais diabo aqui que um só. 2 tá pouco. Vai lá na emma que ela tá no last stand, ó. Isso, vai. Segura os 6 aí que eu seguro de cá. Ah, não. Ainda tem mais 4 de dano, mas ele morreu. Ah, não. O dano já tá somado aqui. Esquece. Esquece. Beleza. Deixa eu ver o que você faz com esse cara aqui. Cê tá no chão, chora. Calma, não é assim que funciona também. É um fucking Clérigo, velho. Clérigo é uma das classes mais fortes late game, velho. Eu só ia aí, mas... O cara tá batendo na Nina, velho. O cara deu um hit no Peppa. Um hit. BAM! Batou. Deixa eu ver se isso funciona. Você olha no Tordek. Tordek. Rola o Will. Rola o Defensive aí, Kai. Ele olha pra você, não. Ele olha pra você, Tordek. Você se sente paralisado. Fala o Will. O que que ele fez? Quick Ned, Hold Person. F***. Ele é cozido, né? Um set. Beleza. Você ainda é um anão. Um anão ainda tá embora com essas coisas, basicamente. Então você nem se tem sentido. Filho da p*** de anão. Ele cuspiu na cara do Coringa aí. Então... Vai conjurar outra magia. Agora sim, vai ter que ser uma defensiva, porque... Ahn... Imagina, a gente é o alto pra c******. O EC é... 29. Olha essa magia defensiva. 29? Ah, vou mandar assim. Deixa eu só ter shiftado pra cá. Vamo lá. Coloca na defensiva aqui. Passei. Cara, ele abre as mãos assim. Ah, meu Deus. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu usar essa. Eu tenho um dos mais que eu posso utilizar. Deixa eu ver se isso aqui vale a pena. Não, não vale a pena. Isso. Ah, talvez valha, vai? Ele abre as mãos assim, cara. E ele manda um cone na direção do Eluard do Tordek, sabe? Isso, tem algum save? Will. Fala em Will aí. Uma onda de energia perpassa vocês. Nossa senhora, velho. Eluard. Você está staggered por um turno. Caralho. Você tomou 30 e ainda tomou o rolê? É... Pois é. É o Emerson Freak Ecstasy. Exatamente. Ou o outro. Você está... Nossa senhora, você está staggered por... 16 turnos. Uh, rapaz. Standard por um. Standard por um, e staggered... Verdade. Está standard por um turno. Está standard nesse turno e staggered nos outros. Pum. O staggered dá menos 2, né? Não. O staggered você ou ataca ou se move. Caralho. Isso me ferrou muito. Hum, hum. Sua vez, Eluard. Você sente... A caralho tá preparado por essa assim. Você sente que ela está no seu corpo. Você sente que todas as moléculas e células são atacadas por ela. Você se sente meio perdido, sabe? Com um golpe muito violento. Violento. Tá. Ou eu dou um ataque, ou eu... Isso. Tem uma ação só. Eu tenho Swift Action? Tem. Swift Action, Smet Evil no Trun. Ação de ataque! Eu tenho ataque de oportunidade? Tem. Nesse caso, eu me movo pro lado do Trun. Se o cara quiser me bater, ele pode. Não, o Clarigo sabe como funciona você. Ele te conhece. Só tô dizendo. Só pra saber, por causa do Race, você ainda dá pra fazer duas coisinhas? Não, o Race só pode usar quando dá o Full Attack. Ah. Beleza. Push Devil 4. Qual que é o 4? Que alegria! Vá pra que eu ponha a Mítica. E só esse Mítica. Beleza. Esse cara dá um charge em você, Ember. Mas dá um charge não. Ele anda até aqui. E ao invés de atacar você, ele faz outra coisa. Ele exala um bafo. Um cheiro terrível. Um bafo de podridão, sabe? Fala Fortitude. Isso é uma magia ou alguma coisa assim? Não, uma habilidade dele. Um bafo. Incorporada. Fortitude? Isso. 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 Ele passou. Seguindo uma bucha. Eu olho pra ele. Eu olho pra ele. Fala essa coisa. Ele fica chateado. Foi isso, Trovão? Foi. Cacete. Vai chover em Manaus. Ah, nem. Tem que chover aí pra esses lá terem pegando fogo. É. Beleza. Clary Goon. Ele vem até aqui. E... Deixa eu ver o que ele faz. Não tem muita magia esses caras. Não tem magia defende decente. Mandou 35. Bota um pra trás aí. Só anda 30. Eles estão acelerados. Não, não. Não vem comigo. Que esse cara, né? Beleza. Vamos tentar uma coisa. Hogar. Ele olha pra você com muito ódio em seu coração. Clérigo. Desmodeus. Ele estala os dedos. Começa palavras bacanas. E seu fly se desfaz. Seu fly é do Peppa, né? É do Peppa. É. É assim. Se desfaz no ar. Você cai no chão. E você toma 2 de dano de queda. Isso não é um problema pra você. Você pode colocar acrobetics pro diminuir. É. É. Pro diminuir pra um dado só, se você quiser. Pira aquele 1 ali, ó. Ah, vou tentar. Ah, o que que pode dar errado? Eu tenho muita... Eu tô vendo. E você cai no chão, assim, e você sente os seus ruídos doerem pela queda. E você engole a dor e continua lutando. Mas vocês estão no chão agora. Caralho. Parar de vir em Host Devil. Host Devil 2. Host Devil 2. Morreu. Host Devil 3. Cadê o 3? Tá aqui em cima. Cara, o 3 vai se aproveitar do doutor daqui. Não, vem em mim. Ele vem até aqui. Ele vem até aqui. Vem em mim que eu tô fazendo. Ele te enfia a Ransur. A sua CA tá bem baixa, porque você tá Stunned. Depende. Ele se moveu... Ah, ele tá Stunned. Depende. Stunned eu perco o que? Stunned. Você não pode tomar ação. Você perde qualquer destreza que você tem na CA e tem menos 2 de CA. Então eu só perdi 3. Eu recebo mais 4 em ataque rolls. Quantas você acerta normalmente? 27. Acertei. Então eu acho que eu usei 23 de dano. E cara... Tô parado na RD. Você tem RD ainda? Na armadura. Ah, ok. Armadura tem. Você tava acostumado, cara, a receber golpes no seu corpo e não senti nada. Dessa vez esse acidente. Sua pele não é mais de pedra. Torágue te abandona mais uma vez. Puxa o Dv1. Sentir Torágue se deixando. Esse aqui. Vai aproveitar que tem um Tordek paralisado e vai no Tordek. O Tordek tá paralisado até quando? Paralisado é um turno só. Depois ele vai só Staggered. Tem 24 de dano. Pode tirar sua RD. Não tá os demônios espetando, mas não, cara. Basicamente eles tão pensando. Calma aí que já eu vou pra ir. Ah não, relaxa. Se eles continuarem batendo desse jeito, vai mais uns 5 turnos. Cara, esse Clérigo... Pode falar. O problema é que tipo... Eu só acho que eu tenho que soltar 1 turno. Se tivesse mais seria problema mágico. Eles poderiam dar Codegrair. Não, é que paralisar não dá... Ah, Staggered não dá Codegrair. Ah, ele tá Staggered. Ele tá Staggered. Beleza Staggered. Ahn... Deixa eu ver aí. Não sei se consenta você. Não sei. Esse Clérigo aqui... Ele vem até aqui. E... Sei lá. Olha a distância... Fireball! Fireball! Ele tem Fireball! Ele manda uma Fireball em você... Aqui, ó. Ele vai pegar o Buzz Light. Ah, sim. Ele tá pegando o Buzz Light. Ele... Ele... Ponto D. Ele nosa uma Bola de Fogo ali. Ah... Realmente o Buzz Light tem resistência a fogo. Ah... Deixa eu ver lá, Nina. D. Oh meu Deus... Eu vou pegar a Magna. Jovem. Trinta e Tleis. De dano de fogo. Ele pula pro lado. Esquiva. Olha. Você também, Nina. Só metade só. Dua Cade de Dana. Dua Cade de Dana. Dois do doce. Vai zelay também, toma sua metade, então não toma nada A reflexo, caralho, meu Deus do céu Beleza, Clérigo 3, este aqui O Roger já está no chão O Roger está no chão, o Roger está embaixo, por isso que eu não pego nele Cara, esse Clérigo aqui, que ele está na frente do Roger, ele vai se matar provavelmente, dando isso Mas ele dá um passo de ajuste para frente E toma um ataque Na verdade não, porque eu estava por conta do Roger, não está? É, não estou Então cara, esse Clérigo vai te bater, ele está impressionado com a coragem dele Na mão mesmo? Não, na massa, né? Nossa Ciara, foi ridículo Acabando as magias, não tem tanta magia assim, eu sou muito esse Clérigo Olha, eu não sei não, mas com mais 9 só de acerto, eu acho que ele nem sei tirar 20, ele vai acertar o Roger 20 acerto 20 acerto, você acertou tomático Tem mais 4 que está caindo, o que é isso? Beleza, esse Clérigo aqui, eu tenho uma magia que eu posso usar ainda, cara? Acabou as magias Os Clérigos só estão servindo para ser mid-shield para os caras Eu vou dar uma bola de fogo ali de novo nos dois Palhaço Estran, eu não posso nem fazer um ataque em português dela Você não pode tomar nenhuma ação É o 5 Pode jogar ali Então pode rolar reflexos, Nina, Barzilay e Eluard Uuuu, Barzilay pula pro outro lado Eluard pula pro outro lado junto Eluard pula pro outro lado junto Nina deu uma estrela Eluard pula, cara É bonito O dano foi esse aqui, vocês tomam a metade Barzilay não toma nada porque ele tem que ser contra-fogo Não totalmente, mas suficiente para resistir a metade disso aí Oh, eu tenho uma evasion Beleza Tor deck Você agiu ainda na... começou agora, né? Uhum É o seu primeiro turno Staggerade, né? Uhum Então você não está mais Staggerade, mas você não faz nada Você estava... Você estava caracol aí Eu estava aqui Beleza Eu estava Bom Você não estava mais Nina, sua vez Só pra... Não morrer na primeira rodada Eu... A Nina Vira um corvinho e anda pra cá É... Em base ela está invulnerável Se tudo Uhum Tchum Minha passada, você está voando Não é aí não Eu estou tentando andar É porque o mouse trava o bispo Espera aí, deixa eu botar de volta e andar de novo Vixe, é tão curto assim É dois movimentos Vai perto do Hogger pelo menos, sei lá Eu fico aqui embaixo, no cantinho Só foi Tudo Beleza Vixe de Umonedteus sino Pronto Me deixou as Deus Qual a esse aqui, é o 4 Vixe que é o 4 Qual pelas погu Ethereum Ele está aqui atrás Eu estou dormindo Ah, então ele só ronca Mais somente Dois do Barr positivo Ele olha pra você additional ha 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 Finalmente estamos frente a frente garoto, sinta a ira de Asmodeus, sinta o poder de Asmodeus! Você percebe que ele tá... full puto. Lugando assim, os julgamentos dele ao fazer isso, a gente dá um full ataque. Parry, 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 parry. Eu dei uns com a parry cara. Pode ir lá. Uh, rapaz. Tem bastante acerto também. É, eu só preciso, eu só quero acertar um parry. Talvez o mate já tá ligado. Parry. 41, dei parry no primeiro? Não né? Não, não. Você tenta parar aquela sua massa cara, e pela primeira vez em muito tempo você vê ele sendo mais rápido que você, te batendo no rosto. Parry no segundo. Acho que não também. Novamente, a massa vai acertar a sua face. Agora eu tô feliz, Caio. Parry no terceiro. Parry no terceiro. O terceiro é só que eu parry. Ainda não. Ok. Agora que eu dei parry, riposte. Vamos inverter esse jogo? Dá um crítico vai, daquele bem totoso. Não, eu vou dar um trip. Não, eu vou dar um trip. Também. Não pode ser um desarme? Depois do trip. Tá, isso foi um 21, foi um trip. Não, o 51 foi o parry. Foi o parry, beleza. Agora eu reposte. Só arrancar o espionage aqui. O reposte vai ser um trip, tá? Não. Miora. 56. Você deu esse boi. Falou, Miora. Você... Até o último ataque dele, assim... Ele deu um patinho no seu peito, assim... Deu outro patinho em você... Até agora o dano foi esse aqui. Caralho, pera. Pera que isso doeu. Isso deu muito. Mas tudo bem. Tá certo, né? Não tem nada errado não, né? Eu não sei. Você custa quantos? São... São 50 no primeiro... Eu fiquei com 40 de vida, mas vambora. Então ele bater em você... Uma assalda na cara. Outra assalda na cara. Você não consegue... Aí no outro ele vai, cara... Vai no seu joelho, assim... Você consegue parar com a sua hacker. Rapaz. Porque eu peito, garoto. E ao parar, a pele dele derruba ele. Pfff... E aí ele cai no chão. NÃO! Isso foi só dois ataques, né? Um... Três. O terceiro você... O terceiro eu parei. Agora, tipo... Ele não vai dar mais ataque porque eu vou arrancar a arma dele. Se eu conseguir... Não. É... Bom, ele caiu. Certo? Uhum. Ataque de oportunidade... É... Desarme. Ele tem menos quatro porque ele tá no chão. Quarenta e nove. Falou! Beleza. Cara... E você tira a arma dele. A arma dele caiu. Do lado dele. Muito pouco, mas cai. Caiu no chão, na verdade. Ele tá voando. É verdade. A arma caiu no chão. Ah... Pega uma roga! Pega e isola. É... Como ele tomou ataque de oportunidade, toma outra aí, vai. A menos cinco. É a que não confirmou, mas... A menos cinco... Acertou, né? Mas... Não confirmou. Chorar um rei um dois. Não adianta chorar aí. Um no dado, não dá pra chorar. Nem quisesse. Não. É pra um do dado virar um dois no dado, aí já não... Ah... Beleza. Ah... Cara, Swift Action, Leonhands. Calma que não é seu turno pra dar Swift. Ah, é verdade. Isso não foi meu turno, justo. Cancela. Rola... Rola... Rola um Will aí. Quantos que eu tenho que rolar? Um só. Vamos só tá aqui, você tá botando ele uma vez. Só um... É verdade. Ainda tem mais dois ali. Insights, foi um Defect, mais dois. Passou, passou. Beleza. Então cara, você bateu nele. E o Carigo 2 apanha também. Aaaaah! Roger, isola a arma dele, Roger! E o último ataque ele perde, porque você perdeu a arma dele. Ele tá do ar, assim, tombado, com a arma no chão. FAMALDITO! Eu não sei o que é pior, né? Porque se ele tá sem arma, ele vai começar a castar magia. Ele fala... Demônio 5, vai pegar minha arma! E o Demônio 5 vai correndo até lá embaixo. Aaaaah! Demônio 5, tem o Hogger no caminho. Ele passa por você, Hogger. Ele toma oportuninha? Eu acho que dependendo do caminho que ele fez... Passa sim. Toma sim. Toma acho que todo mundo. É. Deus não sei. Pode bater Ember, pode bater Hogger. Peraí aqui. Cadê? Dependendo do golpe da ender, ele pode ser que não chegue até a arma dele. Ai, vai chegar. Serrou. Ele chega até aqui. Mas ele gastou toda ação dele pra chegar até aqui, basicamente. Mas o Hogger não bateu ou bateu? Então ele não pegou a arma. Não pegou. Chegou até aqui. Quarenta e dois o Hogger deu nele. Nossa, se eu tivesse acertado dava pra matar, hein? Uhum. Provavelmente dava que tinha mais uns quatro ou seis aí. Sim. Hogger, sua vez. Tirei quatro no dado aí, é pra foder também. Eu vou chegar... Finaliza o Host Devil. Finaliza o Host Devil. Eu acho que é melhor finalizar antes, né? É. Peraí, é melhor finalizar antes ou é melhor pegar a arma dele antes? Porque tem o Clérigo, tem essas coisas aí. Ah, peraí, peraí. Esqueci de uma coisa importante. Agora eu vou... Na minha ação... Swift action que a gente tinha no outro turno, que eu não fiz nada. Hogger, ele olha pra você assim... MALDITO! Você tá confuso, Hogger. Ele tá confuso? Tipo, não tem save nem nada. No turno dele ele tem. Ah, tá. Caralho. Então, ele não apanhou aqui, basicamente. Eu acho que se você for pegar a arma dele, você toma taxa de utilidade, né? Pegar um item. Toma. Toma sim. Mas você não acertou o demônio, basicamente. Porque eu estava confuso. Agora, no seu turno, você rola save pra você continuar confuso ou não. No começo do turno? É, no seu turno. Agora, mas calmo cheio, Will? Isso. Tem mais dois da canção de prata. Mais quatro. Mais quatro canção de prata. É... Você vai contar charme? Funciona, né? Carme e confuso. Isso. Beleza. Você não tá mais confuso, viu? Beleza. Então eu vou... Bater tudo no... Não ia pegar a arma. Acho que ele ia bater no roxo, não sei. É... Eu vou ver... E vou... Bater nele. Vou dar um full ataque. Porque quem for tentar pegar a arma, vai ter que chegar lá primeiro e pegar a arma. É se o Rogue for matando quem for pegando a arma. É... É estratégia você não pegar e ficar matando quem tenta pegar. Exatamente. Bom... Vou dar um full ataque no bichinho. Beleza. Rapaz! Ele morreu. Rapaz! Tchau! Espeta a sua arma com tudo na corpo dele e ele morre com um único ataque. Aaaaah! Esmaga ele no chão com a sua full shard. Primeiro gol. Pode só ouvir se você quiser ainda. Porque você foi uma ação... Foi uma ação... De movimento. Padrão até agora. Hum... Tá. Os outros atacos eu não consigo acertar o barz de line. Não, porque ele tá voando. Pode atacar... Não. Mas claro que você tem assistência em range também. Pode ir. E esse aqui não dá pra pegar? Uticar? Acho que não alcança. Não alcança. Não alcança. 70 feet. Você pode andar até lá se quiser. Pegar. Você não consegue pegar. Você consegue andar. Vai até lá e se joga no chão com uma ação livre em cima da arma. Hahaha. Fica aí cara. Não dá ideia cara. Eu vou pegar e pular em cima da arma. Hahaha. Cara, fica aí ó. Você tá no alcance. É, pior que daqui eu tô no alcance velho. Você pode chapuletar. Cara, você pode inclusive bater na arma. Você pode bater na arma. Você pode bater na arma. Você pode tentar criar uma arma. Eu vou dar meus outros dois ataques na arma. Hahaha. Agora a gente vai ter que pegar a regra de dano e jogo já que a gente nunca sabe de cabeça. Espera lá que eu acho que eu tenho aqui salvo. Enquanto isso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah não. Vamos dar uma arma. Ela é mais 3. Deixa eu verificar a selada da mantinha não que eu não tenho certeza. Acho que não é. Acho que não é. Mas tô verificando aqui. Ela é de que material? Uma massa, né? É de metal. Cara, com dano que roga deu. Ela tem 10 de hardness. Deixa eu ver qual que é a vida. Ela tem mais 10 pra cada implemento de mais um nela. 30. Mais 30. Ela tem 30 de vida com 10 de hardness. Só que tem que ver a vida dela base. Não deve ser muita, cara. Iron Door barra... Aham... Com dois ataques eu vou co-destroy. Olha, ela é uma arma de metal, basicamente. Ah não. Qual que é a arma? Alô, toma aqui. É uma arma de uma mão ou duas? É... Ela é aquela One Handed Metal Headed Weapon. Então ela tem 10 de hardness e 10 de vida por padrão. 10 de hardness e 10 de vida. Então ela tem 40 de... E por ela ser uma arma mais um... Mais três, na verdade, né? Ela tem mais 30. Alô, alô, alô. Ela tem mais 30. Agora tamo te ouvindo. Tamo te ouvindo. Tamo te ouvindo. Ela... Mas eu acho que a metal hardness vai ser mais... Essa é uma mágica aumenta ou não? Não. Aumenta a vida. Então ela tem 10... Pra cada mais um, aumenta em dois o hardness. Então a hardness é 16, atualmente. Certo. E ela tem 40 de vida, é isso? 40 de vida. Não, ela tem... Ela tinha 20 e ela tem mais 30. Então ela tem 50 de vida. Com 16 de hardness. Quer dizer que, ó... No primeiro ataque, ele deu 30... O discordante voice não entra, né? Hum... Entra pela metade. Fala a verdade. Então 35 menos 16... São 19. Então foi 19 no primeiro ataque. Calma, pelo ataque é 34. Calma, calma. Pelo ataque é 34. Mais dois. Incrita. O outro é 38. Mais... Mais um. Agora sim. Boa. Tira o meu cardenso duas vezes. Foi quase, hein? Mas ela tá broken. É. Tá. Então deixa a massa do BZ lá e broken, cara. Boa, assim que eu gosto. Isso é... Pfff... 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 NOOOOO! Eu paguei, cara. Ember, sua vez. Esse aqui vai deitar com um hit só. Conjuro na defensiva. Shocking Grasp. Aí... Spells. Concentration check. Tem mais um bônus do caralho nisso aí. Assim que ele rodar. Passei. Sem muito problema. E aí eu ganho um ataque pra dar o normal. Não é? Então foi um crítico. É... Confirmado. Cara... Foi incrível com a magia, cara. É... Eu vou rolar. Eu vou rolar. Pera aí que agora foi um ataque nesse jovem. Pera aí que ainda tem mais... Tem mais... 4x6. Não, ó. Olha só. Isso aqui foi um ataque, certo? Então eu ainda tenho um full ataque. Cara, dá o dan da magia. Duas vezes. Barra... R... Funt... D6. 68 aqui. E agora tem mais 4x6 da... Da... 2x6. Mais 13. O bicho se contasseu e explodiu. Não é mais 13 não, porque rolou um D46. É verdade. Barra... R... 4x6. Então foi mais 15. Então cara, você conjura a magia... Passa a mão na sua espada terrificada... Você atravessa o demônio. Tá, então isso foi uma standard action, na verdade. Na verdade foi a full round porque você teve que conjura a magia e bater. Você pode bater no ar aí se quiser os outros ataques, só pra dizer que você usou. Ah não, eu vou bater tudo nele. Eu quero ver com quantos negativos esse filho da puta fica então. Vai o bicho. Olha aí, eu quero ver com o quanto mais. Deixa, já foi lá em cima de novo. Eu quero, eu quero. Beleza. O clérigo gasto uma sombra pra se levantar aqui. Ele tá muito triste. Você pode bater... Nível tour daqui, você tá só... Só... E eu shifto pra cá, vai só porque eu posso. Pelo menos é um quadrado mais próximo do próximo demônio. O clérigo tá muito triste com tudo isso. Eu acho que você acertou muito no chão, peraí. Não, essa é 30. Tem um bônus de mais um do Rage, você pode contar. Acertou sim. Hehehehehehe. Tem dois D6 do Thornton. Ah, que... Dois D6 da discordant voice, né? Um D6. Deixa eu tirar aqui o meu... Olha, a sua arma ainda é role? É, né? É... Ah, não é? Antes que alguém desencantou ela... O Thornton abandou a nossa arma. Eu tenho mais um Shock Dress. É que a minha arma é de papai. Papai... Papai é bom. De papai não, do Peppa. Papai. Depois, com o início daí, foi o Peppa. Ué, e você não é pai, Peppa? Não. Papai ficou nosso. E você bate no clérigo, ele fica puto. Ele apanha um pouco e o clérigo 5 apanha um pouco também. Não. Ao invés dele. Banja daí, me devolve a minha arma! Ah, não devolve. É, vai lá pegar a arma, vai. Vai lá, vai dar bom. O que que eu posso fazer aqui? Será que ninguém tava preparado pra isso, sabe? Yes. Põe um Thunder. Põe um Thunder na arma, hein? Ninguém se prepara pra isso, cara. É que assim, se a arma tá na mão do cara, aí pode tentar defender, mas o problema é que tá no chão. Aham. Sim. A arma virou um alvo fácil. Basicamente, eu tenho acho que mais 5 Shocking Grasp só, então vamos usar agora com Versa e Mota. Ainda bem que eu dei parry porque, tipo, com um dano que ele tá com dois ataques, eu virava, não só o ataque dele. Sim, o ataque foi quase, hein? Foi quase. Eu fiquei com 40, tipo, de verdade. Aí meteu 100. Ah, eu já vejo aqui. Beleza. Fala daqui que eu não consigo me mover, né? Ah, sacoleta. Pô, as melhores magias já foram, cara. Pô, que bom, né? Porra. Tem que começar a caminhar a magia que você tem, né? A magia de nível mais alta que você tem. Aham, a arma do Roken tem menos 2 em todos os ataques e dano, e só dá crítico com 20, e o crítico é só vezes 2. Ele pode curar ferimentos leves mesmo. Aham, eu acho que vou atacar a Nina. Deixa ver se tem alcance pra isso. Acho que a Nina não tá vulnerável, se tu? Ela tá um corvinho. Ah, essa tá corvo ainda, tá. Ou algo assim. Pogar? Não sei se... Vou atacar o Eluard, o Eluard tava chocado. Pode ser que eu derrubo o Eluard. Cara, ele começa a curar palavras arcanas. Asmodeus, dê-me seu poder no fogo! Surgem, cara, lanças de fogo em volta dele. Circulando ele. Ele aponta o dedo pra você e lança. Tchum 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 tchum! É que gerou a sua, na verdade. Gerou, mas o Tordek já usou o dele. É, quando ele levantou. Cara, vão duas lanças de fogo em sua direção, Eluard. É reflexos ou SA? É... É... Se a de toque. Só vai porque não me toque não. Duas lanças de fogo. Vamos atacando essas coisas, viu? É 22 SA, cara. Cara, eu sou um clérigo. Nessa hora até botava não, mas tem um menos quatro por que não tem tiro preciso. É verdade. Ele lança, cara. As duas lanças de fogo em sua direção, assim. Porque você erra. Cada lança ia causar 15 de 6 de dano de fogo. Caralho! As duas. Ia ser esse dano aqui que ia causar em você. Mas eu errei! Que bom, né? Porque... Não, porque minhas magias mais fortes já foram. Ainda bem que ele errou. É... Cara, ainda bem que ele errou. Porque, tipo... Eu virava com uma lança só. Foi? Dá pra... Dá pra... Castar o Shocking Grasp... No charge, não, né? Não. Acho que não, porque o charge é uma ação padrão. No seu card. Só pra saber, o resto das ações do gnome não podia ter, tipo, só encantado a arma dele com o Shocking Grasp de novo? Não, não. Não, não. Magia só uma vez. Ele dá charge, mas o... No caso do Magus é como se fosse combater com duas armas, então eu acho que ele poderia conjurar o Shocking Grasp. Não pode, porque é padrão se eu não tenho enganado... Assim, ele usa essa... Usar essa habilidade que ele usou é uma full round action. Ele conjura a magia e dá outro ataque, basicamente. Então ele usa full round action, basicamente. Entendi, entendi. Então não dá pra dar charge, né? Não, não. Bem, sua vez, Eluard. Ok. Ahn... Só olho pro... Baselai no chão. Cara, minha vez. Fotoque. Isso é por Quintargo. Beleza. Esse aqui é pela Nina. Rola três Will aí, Faol. Quatro. Quatro. Rapaz. Quanto que tem? Ai, caiu. Beleza. Você ignorou completamente a habilidade do Clérigozinho lá. 35, 36, 40 no primeiro. Mais... 37, 73. Seu dano foi esse aqui. Seu dano foi esse aqui. Não, tá errado. Caralho? Tem um 200. Tem um 200, tem um 28. Então, nas minhas contas bateu igualzinho. Tá, foi esse aqui. Esse aqui, foi esse aqui. Beleza. Ahn... Swift action. Quatro ataques, né? Swift action. Blow hands. Mais 5 de vida. Foda-se, né? Você bate nele. Você mata o Clérigo, tá? Aaaaaaah! Você vai bater no Brze Light quando o seu Clérigo morre. Aaaaaaah! Enche de buracos na pele dele e ele vai morrendo. Aaaaaaah! E você bate no Brze Light também. Tá. Só pra avisar, eu acho que... Eu não sei se o dano do Clérigo tomou foi não letal ou não, mas... Esse deve já foi. Eu acho que o dele é, viu? Acho que o dele é letal. Beleza. Esse deve já foi. Prish 1. Prish 1. Cara, o Prish 1 vai dar uma volta aqui. Tô louco. Ele vai correndo aqui. Aaaaaaah! Ele vai correndo aqui, com ação do movimento dele. E com a atração ele pega a arma. E tacar a arma do Bird Slayer na mão. Quando ele foi tentar pegar a arma, ele tomou um ataque tipo Tendale do Hogger. Tendale do Hogger. Tendale do Hogger? Por entrar na área, tem que pegar a arma, não? É. São 2 ataques de oportunidade. Duas oportunidades. Você pode bater nele. Por entrar na área, eu vou pegar a espada. A primeira vai ser... É... Trip, se eu não tiver o talento, eu derrubo minha arma ou só gera ataque de oportunidade? Antes que você tirou 1. Se você falhar por muito, você pode dar sua arma. É. Pra... Acho que nesse caso, só cheio no kick. Pô. O cara não é muito bom. Tá. Então o primeiro ataque vai ser trip, quando ele estiver chegando. Tomou o rapa-bosta. E ele cai no chão. PÁ! Ao invés de continuar dando. Ele só cai. Se você baixar a lança do pé dele, ele tomou no chão. PFFF! Aaaaaaaah! Aquele jóia, gente. Tô prendendo. É o famoso rapa-bosta. Sim, cara. Agora que ele tá no chão, ele vai continuar uma agenda defensiva. E agora eu não posso fazer mais o que eu fazia, né? Era o melhor do batido. Nossa, sei lá. Passei, passei. Mas a gente deu 2. Ele dá shield e other no barzillai de novo. Caralho. Mas é touch shield e other? Boa pergunta. Eu vou verificar aqui. Eu acho que não. Rapaz, com certeza. É close. É close. Então, basicamente, agora esse cara aqui é o novo mid shield do barzillai. Explode ele. Então, chama assim. Esse é fácil. Aaaaah! Beleza. Tem dois rush devals aqui enfrentando o Tordek, mas agora eles tem coisas mais importantes pra fazer. Então, ele vai voando até aqui. Chega até aqui. O Tordek tem uma oportunidade, e o Tordek. Ok, vamos lá. Hum. Não. Essa arma andou um pouco pro lado, hein? Ai, que eu tinha tirado pra pegar aqui. Não é verdade? Você errou o ataque, tá? Tordek. O Tordek. Push deval 1. Opa. Acho que ia conseguir chegar lá. Consigo. Ele vai até lá e pega a arma. A oportunidade de ser o Tordek do Huger, basicamente. Eu acho que eu não tenho mais ataque de oportunidade. Vamos pro trip de novo, né? Porque a gente tem que levantar. Ele tá voando. Você não usa a trip dele voando. Ele passou perto de mim? Ahn... Eu acho que não. Eu tava lá embaixo quando passou a parte de você. Tá. Tava muito embaixo. Você acertou. Mas tem um segundo também, né? Entrou na área e pegou uma arma. Ou acabaram o do Huger. Não sei. Eu tenho mais. Eu acho que eu tenho 4 ataques de oportunidade. Ele só tinha dado pra derrubar. Ele só tinha dado pra derrubar. Ele só tinha dado pra derrubar, eu acho. Então ele foi andando. Passou na sua área. Apanhou com uma falchardada na cara. Chegou lá e pegou. Não. A partida de novo. Olha o que que ia rolar. Já tava demorando. Acho que você errou esse aí. Mas ele tá com a arma na mão. Puff! A mãe de Barzilai assim. Tem 2, né? Esse bicho morreu. Esse bicho aqui. Tá aqui olhando pro Huger. Vendo tudo isso. O que ele pode fazer? Vou usar essas magias aqui. O Huger não pode me bater nessa área. Vamos lá. Enquanto os dados. Beleza. Huger. Ele picha o dedo pra você assim. Pua! Morra! Fogo no inferno! Lá vem buraco no chão e sob fogo. Olha o reflexo. Caralho, que horrível esse rolar. Horrível essa rolagem. Você tava metade de 18. Você tava 9 de dano de fogo. Isso pega na cópia? Ignora, né? Basicamente. Aperta a área aí. A dano em área. Ó, tá. A cópia não faz diferença. Ela continua intacta. Beleza. Flarego 5. Ele faz mais ou menos a mesma coisa. Então... Morra! Forro do inferno! Oh meu Deus! O Huger morreu! Essa foi melhor. Pode rolar reflexos. Ahn... Não sei se eu te errei dessa vez. Acertei sim. A dano foi inteiro. Não precisa de dano. Eles estão jogando fogo no Huger. Tordek. Sua vez. Ahn... Eu só posso ou mover ou atacar. Exato. Mas se atacar é um ataque de... Fua ou um ataque? É um ataque. Um ataque só. Se tem uma sampadura, eu vou mostrar no movimento. E por causa do Haze? Nada. Não tem diferença, cara. Todo mundo é esse. Você consegue andar mais rápido por causa do Haze. É o que você consegue fazer. Não, é por causa do Haze que eu consigo ter dois ataques. Não, não. Você tem que dar um ataque para isso. Isso deve ser um bom contra-haze. Essa habilidade. Verdade. Você está flutuando ainda. Você pode fazer à vontade. Tá. Eu não posso fazer muita coisa, né? Nada aí, senão eu não consigo dar charge. Anda reto, porra. Dá um charge aqui, ó. Vai dar bom. Não, você pode andar, mas anda reto. Qual é o resultado do Fly ou o Peppa? Oi? O Fly é de 60. Com o Haze você está a 90 e... Acho que 60 para você, eu tenho certeza. Não vou botar que funciona nesse caso. Não. Pode não bater no Clérigo, só que shifta para frente em vez de shifta. E eu com aquela possibilidade de chegar em cima da arma e me jogar no Show Combustion League. Bate charge na arma! Você tem Thunder? Não tem. Ah, não tem mais. Eu tenho. Ah, então... Vai fundo, cara. Cara... Ah... Quando você... Como você tem Miss Injection, você pode dar charge. Só que você anda metade. Hum... Você não vai andar full. Ele consegue dar charge com o Stogard? Só que você... Só que você consegue. Consegue sim. Você consegue chegar lá. Vai lá, então. Você vai chegar até aqui, ó. Basicamente. Só que você tem alcance, porque você está grande. De nada. É o haste e ele é grande. Cara, você está voando, dando haste, só que você anda metade. Porque você não pode andar duas vezes pra bater, né? Porque você está Stogard. Você vai correndo. Ah! Levantando o seu machado. Batendo na arma do Barzilai. Mas ela olha pra você, assim. NOOOOOOO! Que bom que a arma está no chão, parada, quieta. E a sua arma toda. A sua arma. A sua arma. A de Adavantini. Ela é boa. Boa não faz diferença na arma do Barzilai. Não sei, vai que. Mas por causa da Adavantini, você ganha completamente o hardness dela. A arma dela se desquebra como se fosse tipo uma manteiga. E você dá um golpe com o seu machado sagrado na massa do Barzilai. Você bate assim. E ela se espatica em um pedaço. Num vidro quebrando. Um vidro vermelho, preto. Barzilai. NOOOOOOO! Rapaz, aliviar. Eu olho pra ele. Relaxa, eu conserto pra vender depois. Gente, olha com ódio. Você nunca viu antes da sua vida. Nina, sua vez. Eu gostaria de, antes dessa minha ação, agradecer a minha mãe. Que foi... Ela veio aqui. Vendo eu jogando RPG. Caladinha. Colocou um café do meu lado. Um bolo e um pão. Bônus pra sua mãe. Bônus pra sua mãe. Bônus pra sua mãe, cara. Só uma ganha mais um de bônus pra sua rolar a janela. Obrigado. É... Eu vou fazer o seguinte... Peraí, meu mouse tá bugado, velho. Ah, que bosta. Desculpa. Qual o movimento mesmo do Fly? Você anda 60. Você anda 60. Você anda 90. Não é o dobro, não? O dobro é até o máximo de mais 30. Ah, que mundo injusto. Então no máximo eu não conseguiria chegar nem na pilastinha direito. Fly e Rache junto, cara. Isso parece que tá um scum absurdo aí. Pô, Kai. Eu entro no bequinho. Ah, que de boa. Na verdade, minha arma não é de adamantini. Eu usava minha habilidade pra fazer isso. Porém, a arma tinha tomado 42 de dano. E ela tinha 50 de vida. Quebrou. É, sim. Então ela tinha 8 de vida e eu... Foi suficiente. Foi suficiente. É, foi suficiente. É que é a minha habilidade que dava o bagulho pra passar. Essa dinas se esconde. E eu uso a cicatriz que tá na mão do Edward pra curar ele. Uh, obrigado. Deixa eu sair do olho de você, Pato. Obrigado. Porcaria de dados. Cara, esse cruz é 40% da minha vida atual. Valeu. A gente pata tá viva ainda? A gente pata tá viva. Tô dormindo. A gente tá dormindo lá. Cara, tava só pegando fogo aqui. Explosando o martelo. E lá. Tinha no bichinho. O problema é acabar com baixo e ele vai acordar assim. O que aconteceu? Vê o Barzilai. Ele olha as coisas de magias com muito ódio em seu coração. Muito ódio mesmo em seu coração. Tá ligado o... 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 Pois é, você rola coisa pra tirar a confusão. Enquanto isso, cara, ele conde uma magia, cazando-se o padrão dele. A Shizarra a mão dele, cara! Era a mão dele que tinha a lança, toda envolvida, uma energia negra assim... Fazer isso era o quê? Swift Action? Uma Swift Action, é uma Lightning. Lift to Madness. Pois é. E... ele te toca. Agora, falta errar o ataque de toque. Vamos lá ver o que acontece. Véi, não é difícil. Que é um ataque de toque. Mas ele ta stunado. Não é difícil! Ele tirou 41 no dado! Como que você erra isso? É que é um mini touch attack, se fosse um range ele ta mais fudido, que eu não tenho força, não tenho destreza. Cara, ele te toca. Vou mudar os bônus da arma aí, e eu não lembro. Ah, decide, cara. Eu acho que é Will, é Will sim. Fael, cê tomou 74 de dano. Eu caio. Tchau, Fael. 35, desculpa. Eu to com menos... menos 14. Isso é um haemme, ta? Hum. AAAAAAAAHHH! Menos 14 eu acho que fui pro soco. Cê tem a habilidade da canção de prata. Não, sim. Eu tenho menos de 16 na verdade, eu não morri ainda. A canção ainda não tá morto. Eu posso usar a canção de prata? Tem que esconder se for morrer, na verdade, eu acho. Tem que esconder se for morrer. Ainda não chegou nesse ponto. Eu acho que eu caí, Caio. Como assim, Caio? Eu tava voando. Ele bate com raça! E você vai pro chão e toma 2 E6 de dano de queda. Ao cair no chão, você toma 5 de dano. Você toma 5 de dano e ativa a canção de prata. Como que funciona isso agora? É a magia... Desatepa de cabeça, eu não sei. 5d8 mais nível, deve ser o quê? 10? Pode ser, 5d8 mais 10. Que é a canção de prata. Eu vou ficar com 10 de vida, no máximo. Se eu sobreviver... Não sei se... É... Eu consigo. Eu quero agradecer aqui... Com 7 de vida. Tá feito o Inquisitor, consegui... Como fala? Consegui... Usar magia... Tipo, não é igual uma água que prepara. Então você está confuso... E no chão, Caio. Você caiu no chão. Conceite. E acorda. Roger, sua vez. O Eloard acabou de cair no chão também. Todo mundo caiu. O único que tá voando é o Torda aqui no momento. Eu não perdi a magia, pelo menos. É... Eu tô com 7 de vida, só sobrevissar. Na verdade, você quer ir com o Fader Fall. Agora já foi. Porra. Quando você fica inconsciente em qual você quer com o Fader Fall. Pô... Pode ser bobo. Então, na verdade, ele não é louco. Não é mesmo. Já foi. Já foi. Já foi. Vou esquecer os detalhes. O que foi esse Hogan que eu entendi? No... Ele... Batia nesse cara aqui. Beleza. E agora, senhores? Esse aqui ou esse aqui? Você precisa de você matar ele. Não precisa de você matar ele não, viu? Esse aqui. Aqui eu tenho o RD. Tem um Hach ainda. Cara, você não matou ele. Tem um Hach, tem mais um ataque. Aí, deixa que você matar ele. Não, tá aqui embaixo. 32. Cara, você não matou ele. Por pouco, mas não matou ele. Pfff, 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 pfff. Aaaaaah! Beleza. Ember, sua vez. Charge no Barzillai. Rapaz! A Ember deu no Charge no Barzillai. For freedom. Eu só tirei 22 em todos os meus ataques. Tem alguma coisa bugada, cara. Cara... Ataque. Pega a sua Rapping, tem que enfiar nele. Aaaaaah, mas as proteções... Ele tá caído. Ele tá caído. Compre um corpo dele, então fazer o seu ataque não funcionar. Ele tá no chão. Tô caído, mas não tô morto. 30 e tantos. Você acha que a gente pega? Cacete. Cara, olha isso. Todos os meus primeiros ataques eu tirei 22. Todos. Desde que eu comecei a jogar. O Clérigo respira aliviado. Ufa. Aaaaaah... Fica de uma biscate. Posso fazer com ele... É, o Clérigo respirou aliviado. Porque... Mas essa magia pode ser útil, viu? Deixa eu ver qual é a área dela. É que agora a gente entrou em formação Fireball, né? Na verdade, tem que considerar que... Bom, tem 3 no chão, né? O dano não é muito alto. Mas eu tô tentando machucar o Eluard, basicamente. Tá com pouca vida. Cara, o Clérigo vai caminhando aqui. Agora ele tá livre pra caminhar porque não tem ninguém imersando dele. Ele olha pra vocês aqui. Pega os dois? Não sei se pega os dois não. 20 feet radius. Acho que pega assim. E ele está nos dedos assim. Que o mal vença no final! Ele dá um Holy Blight. Então... Colin... Will. Como é que é o nome dessa magia? Angulha e Blight. Tem... Tem que tirar o... Tem que usar ela. Quem passa só a metade. Não caso 8. Eu também? Não. Você tá voando. 8 de dano? Isso. Ah... E sua GA é metade? 8 é metade. Eu caí de novo. E o Hogarth tomou metade também e tomou 8 de dano. O Otamofu, então... Defeito. Eu tô fora do combate. Nina? Cadê você, Nina? Tá, Nina tá embora já. Saiu do templo. Eluard. Rola Will. Will? Isso. Que confuso. Esse anúncio tá mais confuso. Foda-se, eu tô morrendo. Dor. Não, só tem que rolar fortitude, né? Pra você não sangrar, né, filhão? É, rola a Constituição, verdade. Pra você não sangrar. Rola de sangrar. É, foi Constituição, mas o dado que você rolou... É, rolou um 19. Foda-se. Beleza. Estabilizou. Hogarth. Esse clérigo aqui, tá no chão. Ele vai dar um cudegrado no Eluard. Caralho. Isso já não tá com oportunidade. Esse aqui, ó. É. Ele tá no chão, ele tá... É o clérigo que você derrubou, cara. Ele caiu aí. Até o alcance, até o alcance. Os dois, dá pra matar, gente? Eu e o Thor, né? Eu e o Thor, né? É, 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 eu e o Thor, né? Ele tá com oportunidade. Então os dois podem bater. Tá dando um cudegrado no Eluard, né? É um full of on-jection que é o ataque para oportunidade. Pega os dois, velho. Porque ele tá caído. Vocês matam ele Hoje não, meu amigo Muito louco, mas vocês matam ele Vou falar que o Cozinho piscou aqui, galera Só queria dizer isso Host Devil 3 Host Devil 3 Ele tá até pra estar no chão, né? Ele tá aqui, ó No chão, ele foi tentar pegar a arma O Host Devil 3 Vem até aqui E entrega a sua arma pro Barzillai Não, vai ser não O Barzillai tá no ar, né? Ele vai ter que voar pra isso Sim, voa até o Barzillai Vou ver se tem alcance ou não? Não Tá bem longe O 1, que tá aqui Tá quase morto Ele Deixa eu ver o que ele faz Tem mais disso, puta puta? Nada útil, cara Cara, esse cara que tá aqui Ele vai atacar Cara, eu vou fazer o que eu tenho que fazer Que é atacar o Eluard Porque é o que eu faço a fazer Mas vai dar até a oportunidade do Hogar Acho que só do Hogar agora Não sei se eu tô daqui no Combat Aplex Tá dando um co-degrá novamente no Eluard Vou bater de novo A minha esperança é se tirar o 1 no dado, sabe? Que era a única maneira de sobreviver Então, puf, aah Se estraçalha ele Esse Clérigo tá aqui Acabou tudo de magia, cara Acabou tudo Cara, ele conjurou a magia na defensiva Agora tem um Torda aqui Porra Ele tem dois caras gigantes do lado, do cada lado dele Então, ele conjurou a magia na defensiva É uma magia de nível alto E não passei Perdi a magia O que ele faz no Marco? E aí ficou nervoso De ver dois caras do lado dele Deus grandão Que bom que ele desistiu Porque eu nem tinha atacado a oportunidade pra dar É, então O Hogar também não Porque eu não tinha Alcance Alcance Fique quietinho Deixa o cara Ele não sabe disso Esse cara aqui Deixa eu ver o que ele faz Tá acabando as magias decentes, cara O problema é esse Foi todas as magias boas As pessoas Eu sei o que ele pode fazer Mas não vou te falar O que você quer que eu faça Eu acho, basicamente Mas Cara, ele conjurou a magia na defensiva Não é uma magia Não na defensiva agora Caminha até você E te ataca Ele tá tirando um ataque coitado pra você O Hogar Provavelmente Não, ele não fez o que eu achei que ele ia fazer Ele tá com a magia na mão Carregada assim Pra ele te atacar E caminha até você Eu achei que ele ia dar shield Odder no Rise of Life Tem um cara que está usando o Rise of Life Não, ele morreu O que morreu Nossa, é verdade Cara, você acerta Mas eu acho que eu tô vivo ainda Esse Clary vai perder o emprego Ele chega aqui com dois de vida Mais vivo A gente toca Não dá pra somar mais um aí no dado Pra virar dois Você só de toca, Togar? Acertou Então a gente causou isso aqui de dano Isso foi um Harn Sabe, aquelas magias Harners não, as Inflict Mounds Ele tocou em você E deu a filha na sua pele Aaaaah Beleza Beleza Torda, aqui sua vez Me proteja Me proteja O Barzillai tem uma arma agora! Bom, o Barzillai tá muito alto, Kai. Se eu der um ajuste pra cima eu alcanço ele. Ahn, ajuste pra cima não, você tem que andar. Ah, então eu vou dar uma investida pra cima. Então você dá uma investida aérea até o Barzillai. Eu só não vou ir pra cima porque não vou entrar em cima dos outros. Deixa eu desabilitar aqui alguns buffs que eu tenho, que era só da minha arma. Tô triste, tô muito triste. Eu tinha uma arma foda, agora tem uma Hansew zoada. Provavelmente ele não tem nenhum talento pra usar. É, eu só tinha talento de arma também. Pô, acho que eu vou... A Ember tá muito perto do Barzillai. A Ember tá na frente dele, claramente na frente. Então eu vou tentar, com parte desse sangue vencido, dar um Burush. Porque senão ele vai ter que perder a ação dele, pelo menos chegando, e ele só dá um ataque. Pô. Então você não vai ter pra dar um Burush nele, é isso? Não, é, o Burush pode fazer como parte de uma investida. Cara, você não conseguiu ir pra cima dele. Hã? Você foi atacar ele assim, ai, pra trás com tudo, ele ficou no lugar assim, a energia negra dele protegeu. Pô, louco! Um 43 no Burush? O problema é o acerto, que eu acho que não foi isso, Caio. Não, mas eu... 43 não pegou. Eu tenho bônus contra o Burush. Caralho! Mas ele também tem um... É que ele tá com monstros profano, o monstros profano soma também na CMD. Então, tá alto, sabe? É, então, porque eu rolei 18, tipo, é quase o máximo do Burush. Cara, ele é bom nisso. O desarme do Lorde foi, cara, foi em cima. Pra falar a verdade, foi bem em cima. O Lorde soma ainda é dizendo porque ele tava no chão. Se você não tivesse o chão, não tinha cada desarme. Não, mas ele tá no chão em partes, Caio. Não, mas mesmo no chão ainda é 44, ainda não rola. Ah, então eu entendo! 44? Então eu vou chorar o meu mais um. É isso que eu entendi, que vai chorar mais um. Beleza, você empurra ele um quadrado pra trás. Ah, p***! E eu vou entrar entre ele e a Ember. Beleza, pode se colocar aqui. Tudo 3D aqui, tá? Não tem problema nenhum. Entendi. Vou colocar aqui pra não dar muito BO. E... Ele gera outra grande perdidade. Ember, pode bater. Ah, rapaz. Se eu tirar 22 eu vou ficar puto. Ah, 26. Mas você erra. Olha isso, tirei 8 no dado. Nina, sua vez. Ah, linda. Desesperado. Ela tá vendo o Eluard caindo. Ela, meu Deus, não! Aí, ela sai voando o mais rápido que ela pode. Encosta pro lado dele. Do caído no chão. E solta a rio. Cura completa, Anderro. Tá, curou 160 de vida. Caramba, hein? Rapaz! Pera aí, eu te movi porque eu tenho que me curar. Puta! Eu tô com 147 de vida. Não, eu tô com 130. 130. Ah, ok. Então, pera. Eu tava comendo zoom. Tô com... Ah! 130 mais um D8. Ele olha pro clérigo. Mata o Healer, filho da puta! Caralho! Eu mandei o Magus, deixa eu botar o Healer! Ele fala pro clérigo ali atrás. Ah, não. Você mata o clérigo. Mas ele tá tomado. Ok. Até o D8 foi maximizado aí. De repente eu tô full. Ou quase full. O rapaz botou a mão e fez assim. Cara, você tomou um Healer e você tomou um Healer. Foi uma experiência muito diferente. A Nina cai do lado dele. Vai! Luta! Não morra! Eu no chão tô tentando cobrir a Nina. Tô fazendo cover pra ela. Cara, Coristan vai fazer aquilo que a Nina fez, só que invertido. Ele conjura uma magia ali e vai andando na sua direção. Gerar uma ataca pra aturidade do Hogger. E pelo Ard também, né? Porque tá com a coisa. Tá extend door. Ele vai tomar um trip, cara. Tudo bem. Tá em menos quatro, pico do chão. Ahhhhhhh... O problema é que ele só vai tomar um trip e ele vai cair onde ele tá, sabe? Ele vai cair na hora que ele tá. Foi só aqui que eles vão ver nossa vara de ameaça, sabe? Puxa. Ele não chegou antes? Tô com um 10 fixes de... Ele tava voando. Ah, tudo bem. Ele vai cair aqui. Pufu, na sua cara. Mas caiu. Desde que ele não chegue na Nina, tô feliz. O Hogger eu acho que acertou, tá? Não, você errou. Porque eu fiz essa terra. Ele caiu aqui ou aqui? Ele caiu aqui. Aqui que ele desenvolveu nossa vara de ameaça. Então ele caiu pra cá. Mas o Fael... Não, mas o Fael tinha aumentado... Mas ele tá voando. Mas ele tá voando. Mas ele tá voando. Mas ele tá voando. Tá voando. Só que aqui de cima vai nossa vara de ameaça. Ele caiu aqui. Caiu. É a oportunidade dos dois aí. Tá da Nina na hora que ele vai bater. Mas eu... Peraí. Lógico que a gente bate. Mas eu errei, eu rolo de novo. Agora o Hogger acertou. Põe. Que que é a CAA dele, Caio? Não é muito alta, mas é muito baixa também não. Porque tipo, 27 tava caído, não tava? Foi? 27 lá do Costello ele não tava caído? Primeiro ataque do Wottweiler. Caiu agora, não. É o Junta? Cata que é de autoridade? Não é? Caio! 32 acerta? Acerta... Numa vassourada nele. PAAAA! Cara, e ele cai aqui na sua cara, Nina, O Helward vai bater em você, mas ele erra, ele tá nervoso com a situação Ele cai no chão com a mão dele, cheia de energia negra e ele toca Ai, vou me ferrar Eu não quero errar, isso causa muito dano, mesmo se você passar no teste Você é de toque, rola o Will Tá, eu rolo duas vezes, por causa do buffzinho da só Beleza, nem lembrar mais disso, mas beleza Rola, cacete, eu tô ficando tenso Passou, você tomou 70 de dano Acho que você errou, hein Era imaginável Eita pleura A Nina, não sei se ela morreu, aconteceu de Constituição, Nina Ela tem Constituição 14, eu acho Cara, esses magas tem Constituição demais, tem que acabar a Constituição Ainda dá pra manter vivo, dá poção pra ela, Helward, dá poção pra ela É a vez do Buzz Light Bom, como eu tô na frente É, na verdade eu tô aqui, tá caindo O Buzz Light tava caído, ele teria que levantar pra fazer as coisas Na verdade A Nina ainda tá com a curinha Então ela tinha curado mais 3 Acho que se ela tá se curando, elas estabilizam É o choro da curinha É o choro da curinha Deixa eu ver se tem a Samira Magia pra fazer isso mesmo Eu tô na área de quem ali em cima? Só do Torda aqui, né Que ameaça Que ameaça Que ameaça, meu querido, pessoal Que ameaça, meu querido, pessoal Com viola defensiva Tem que tirar um mudado? Pois é, só é só tirar um mudado Ei, você tá chamando Mas não foi não Passei Cara, ele, ah, maldito Queimem! Queimem! Queimem por Asmodeus! E ele usa a Flamestrike aqui no chão Ah, agora eu sei Reflexo Reflexo Você pode rolar também, menina Só que o Reflexo tá muito baixo O problema é que a vida dela tá baixa também Pega todo mundo aqui Deixa eu ver Vai que ela tira um espasmo pra rolar pro lado Acho que o 20 não resolve Cara, pega todo mundo É 10 cilindros e sobe, sabe? Vai pra cima, basicamente É a magia pra estar em 3D É... Ela não é malvada, essa magia, não, né? Não, é só fogo mesmo Não, metade é fogo, metade é... Metade é profano, caso você sempre tira fogo Mas ela é evil No seu Descriptor? Não, é só fire Só fire? Uhum É psicoliva O Cristela passou, toma essa metade Nina passou, toma essa metade Toda aqui toma inteira Ember, eu acho que toma inteira, viu? Deixa eu verificar qual é o descendo dessa magia O Reflexo da linha tá mais baixo que ela tá caída, tá? Verdade É, cara, não faz diferença Ela não faz diferença Ela não faz diferença não É... Deixa eu ver aqui É... Essa magia você tomou inteiro também, Ember? Por um, viu? Se quiser chorinho e quiser chorar, é a hora Ah, eu quero Beleza, então eu tenho essa chorinha Que o healer caiu, cara Agora é a hora de usar os chorinhos Tá ficando matando Beleza, o Eluad rolou também Reluad não toma nada, né? Reflexo Reflexo Beleza, então tomem aí Tordek toma 50 Pogger toma 25 Nina toma 25 E Ender toma 25 E Ender toma 25 Eu acho que a Nina agora caiu Uhum Mas ela fez o que queria Ah, eu tô... Eu tô esperando de volta a luta, cara A luta não bate até a triste Ai... Hogger, sua vez Cara, explode esse clérigo Vou bater no clérigo Vou bater no clérigo Cadê o Coristan que eu não lembro, mas ele tá Debaixo de mim Tá caído em algum lugar Ah, eu fiquei Ah, ok Obrigado Eu me tirei ali Ah, ele tá caído, né? Tá no chão O segundo ataque pega com 23 Tem flank com o Eduardo, hein? O primeiro, tá? Tem flank O segundo... Você não acertou ainda Mesmo com o flank Ficou muito pouco, mas não acertou Mesmo ele no chão? 28 28 29 30 Acabou o Florinho, mano Gente Mas eu acertou os outros ataques Então o dano foi esse Ai não tenho mais o clérigo pra Pra me... Pra me... O cara que tava me protegendo o dano Já morreu Então o dano entra inteiro Então você bate Pum Pum Bate às vezes NÃO NÃO Tá chorando lá, morrendo Apanhando Sua vez, Ember Eu só vou dar um passe de ajuste aqui Eu shifto pra cá, full ataque no Barzilai com Shocking Grasp. Boa. Antes de eu, pra eu não ter que conjurar na defensiva, ah não, a arma dele agora tem reach, não tem? Putz, acho que tem. Tem. Bom, então eu conjuro na defensiva. Se você estiver do lado dele, acho que ele não consegue te atacar. Se eu não passo de ajuda, você pode congelar de boa, que não tem reach. Tá beleza, então aí eu faço meu full ataque, tem mais 4, porque provavelmente ele tá com armadura de metal, né? Com certeza. Então tem 30, 34, pega? Ele ainda tá no chão? Sim, porque eu tô no chão. Nossa, caralho. Ele tá de fato com o baixo inteiro, o Barzilai, basicamente ele só levantou ainda. Então peraí, ó, isso foi do ataque de toque, então eu ainda tenho mais um ataque full e um full ataque, certo? Não, como assim? Ah, porque tem um reach, sim, sim, sim. Então eu tenho mais dois ataques full, então eu vou dar um do full ataque agora, que eu acho que eu errei. Uhum. Segundo ataque eu acertei. E mais um ataque do reach. Certo, você acertou dois ataques, tá? Um é o shock and grasp e mais um ataque, basicamente. Tá, então, ó, barra R, eu vou... 18 D6, certo? 18 D6. 10 do shock and grasp e mais 8 do good e anarchic. Ok, perfeito. Foi dois ataques, mais 69 de dano. Então foi 18, 105, é, foi um bom dano. Cara, esse dano entrou inteiro no Barzilai. Acabou todas as ultrapassões que ele tinha. Não! Ah, maldição! Ah não, tem mais quatro de dano aí da minha arma. Ah não, mentira, o dano já tá contando, desculpa, tem não. Sempre esqueço que ele já tá contando. Vez o Clérigo com pouca vida. E acabou o meu shock and grasp, agora eu tenho que começar a queimar ponto pra... Pra castar shock and grasp. O que ele pode fazer? Ah! Ah, o coronário defensivo eu uso a mais de mim, empurrando o risco de tomar a oportunidade de todo mundo. Caramba, que difícil isso! O coronário defensivo. A dificuldade é... A gente deu 6, então é 12 mais 15, 27 dificuldade. Vou rolar aqui na defensiva. Olha o infeliz. Facilita! Se eu tivesse acertado mais ataque nele, pode ter matado. Ele se toca e usa heal. Imitou! Imitou! Sabem, Zé Luard, ele enche a barra de vida do seu lado. Ok, ah, eu gasto no penache. Que pariu. Que pop, eu fico em pé. Você vai levantar? Sim. Você já ataca com uma oportunidade pra ninguém bater em você. Porque ninguém é adiota. Ah, na verdade eu... Deixa eu ver. Ah não, saiu a perder uma oportunidade de oportunidade. Ok. Você levanta... É, sem provocar ataque de oportunidade. E é uma safe action. Então, full ataque. Full ataque no clérigo. Cara, eu to muito mal nos dados. Quantos turnos o Elord tomou aquele mesmo bagulho que eu? Qual? Aquele que eu só pude fazer uma ação. Ele passou uma safe. O meu era um turno só. Só o turno vai durar... Cara, durou uns 17 turnos ainda. Até o final combate, provavelmente. Cara, eu tenho ataque do haste ainda. O duelo a gente dura 1. Eu vou escrever aqui pra vocês. Mostra a sua magia, Ricardo. Rola pra mim 4 D20 aí, Paulo. Tá. Conta o seu will, aliás. Rola aí, Kai. Beleza, passei um pouco. Ele tem que fazer um descer de fortitude se não tem que estar staggered. Se ele estiver vivo, né? Cara, olha isso. Se eu tivesse acertado os outros dois ataques, ia dar mais... Cara, ele tá vivo ainda. Nossa. Por 5 de vida. Vou rolar fortitude. Acho que eu passei, né? É, se ele não tiver nada, ele está staggered pra pelo menos um round. Nossa! Pum, pum! Ah! Ele acorda assim, gudito! Tá lá com muita dor nas costas. Eu só olho pro base lá e falo, você é o próximo. Esse do cocheo level 3? Ah, não vai chegar a 4 de vida. Se ele sobreviver. Esse é meu. Esse capeta tá sem a arma dele. Beleza. Esse capeta bate com as garras dele em você, Tordek. Rapaz, eu só não confirmei. É verdade. Ainda foram uns 20, né? Mas... Sim, sim. Eu só não confirmei nada. Rapaz, o crítico dele dói! Ah, o sur é a x3, né? Então, eu tenho dois ataques com dois críticos e tá com dois 20 do dado, literalmente. Então, o dano fez isso aí, entre 6 e 27. Ah, e mais 7 de range, porque eu conto as duas garradas em range. Então... E 2 de bleed. E 2 de bleed. Tá sangrando. Eu não sei quem quer essa bolinha vermelha, mas eu vou colocar a outra aqui no... Ah, a bolinha vermelha era pra... Eu acho que o troço lá, né? Do... Beleza. Tem um demônio morto pra dar em, mas é em. Deixa eu tirar ele daqui só. Só pra tirar ele daqui. Vou deixar ele aqui. Nossa, amanhã eu tô fudido pra ir trabalhar, viu? Fala no cu de vocês. Esse clérigo aqui era pra barzilar e... E... Conjura... Conjura a magia que ele tinha congirado em 2. Que é o Chute Odder. Ele conjura a defensiva, que tem um roguer aqui perto. Ele tenta desfasar, pra não perder o emprego. Ele passa e dá Chute Odder no Barzilar, basicamente. Agora ele é o mid-chute do Barzilar. Beleza, clérigo 5. Morreu. Tordex, sua vez. Eu sangro no 2. Você sangra 2. Você sente o sangramento, cara. Faz tempo que você não sangrava. Eu vou dar o full ataque no Barzilar. É um ataque full. Mano... Pegou o segundo. Eu acho. Não, pegou nenhum. Shit. Ele não pode dar full, né? Não deu um pod. Ah, é verdade. Não pode. Você dá o primeiro ataque e você erra. Nina. Nina. Nina, você morre. Não. Shit 4. Tá vivo ainda? Ele tá o 4. O 4 tá dormindo. O cara passou o combate todo, dormindo. Tris do Barzilar. Cara. O Barzilar. Dá um full ataque em você, Amber. Não pode. Deixa eu confitar. Ah, sim. Shift. Tu. Ele tá no chão. Ele tá no chão. Ah, é verdade. Eu tô no chão. Tá. Então eu me levanto. Isso já é verdade. 2. 2. Olha lá toda aqui, Amber. Nem um crítico, caralho. Olha isso, velho. Olha essas rolagens. Eu só tô querendo um dado bom. Vocês dois erram. Mano, enrolei. Ah, desculpa. Eu achei o ataque de cima. Não quero ser o ataque. Tirou a mesma coisa. Grande bosta. Os dois erram. Aí ele shift pra trás. Aí ele dá um ataque só. E aí ele ataca. Uma vez só. Porque ele tá muito triste com vocês. Eu vou ver se eu vou atacar ou usar magia. Porque, pra falar a verdade. O ataque era bom. E ele ainda tá no meu alcance, viu? Porque eu tô aqui embaixo. É que eu deixei em cima por causa do gol. Tranquilo. Vamos ver se vale a pena a magia. Acho que não vale a pena a magia, mas não. Ah, ele cura. Você percebe que ele cura um pouquinho, tá? Ah, é muito, mas cura um pouquinho. Ah, beleza. Deixa eu só... Quanto que ia ser a total dele, Kai? É... 37. Eu só acerto ele com crítica agora. Na verdade, eu acho que vou começar a castar magia. Eu também. Cara... E aí ele te ataca, Ember. Ransur... Ransur uma arma de uma mão? Duas mãos? Não faço ideia. Duas mãos. Duas mãos? Eu fiquei duas. Eu não sei, nunca usei Ransur na minha vida. Ah, já sei o que eu vou fazer. Ah, two-handed. Ah, two-handed. Ah, two-handed. Espera. Então, ele te dá uma Ransurzada, Ember. Ele te enfia a lança com muito ódio em seu coração barzilaico. Espera aí, eu tenho que lembrar minha VBA. Ah, não lembro minha VBA. A gente tem uma Swift por turno só? Uhum. Sim. Ah, porque eu... Ah, caramba. Dá pra vocês estarem vendo esse roll. Vou rolar de novo, tá? Eu acertei, caso vocês querem saber, mas vou rolar de novo pra deixar aberto. Ah, ok. O pessoal do Twitch deve ser valorizado. O dano foi... 46. Ai ai. Não, tira, só 30. Você não é humana. Entrou seu bem em você. Menos 30. Ah, pera aí que agora vai ter o retorno. Eu lembrei de uma coisa que eu posso fazer. E ele fura Ember assim. Maldita, espera meu furral de action! Ele grita pra você. Não vai dar tempo, filha da puta. Pogar, sua vez. Bora terminar o clérigo, né? Cabax, maldito. Tem dois ali cá de você. Eu tenho cinco de vida! NÃO! Não é esse? Esse? Foi escudo de carne. Eu acho que ele deu um crítico aí, né? O maluco. Ah, tá o véio aqui. É. O véio, caralho, velho. Esse dano você mata os dois. Ah, é verdade. Pode ser que você não mate ele. O crítico. Não, porque o crítico foi do rei. Não, pode ser que ele perde a arma do negócio. É, mas nunca ligou, né? E você mata os dois. Ember, sua vez. Com uma swift action. Energia brilhante na minha arma. Como essaünüzde. Agora sua arma não é mais roly, né? Ela só tem debilete. Não, ela não é roly nem gude. Quando você passa a mão na sua arma assim, com uma globalいきます sim, com umaossídua admiral você vai ignorar, toda armadura aí escolha o seu. Exatamente. Cara, você é um saco ao Cost. E aí eu dou um full ataque nele. Não é igual ao PF? Não! Não é igual ao throw o lock? Ar varando? Eu acho que ele ainda entra, supão. Basicamente é uma fatia de mais dois. Que eu botei aqui. Toque mais dois, desculpa. Então deu os vinte e seis, vinte e dois... Na verdade vinte e sete... Vinte e três e vinte e três. Acertou os três ataques. Então deu tinte e quatro. Cinquenta de dano. Foi pouco galera, foi pouco. Você matou o Wink Shield dele, né? O Logan matou o Wink Shield dele. E eu... Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui. Nossa, eu podia ter castado o Shocking Grasp como parte do Coisa. É mesmo, Caio. Como parte do Coisa eu casto o Shocking Grasp também. Depois se rolou o ataque. Fala de novo ataque. Mas bala na bala. Não, não. Porque tipo, é uma... Isso aqui foi só o meu ataque normal. Ah, ok, ok, ok. Você entendeu? Entendi. Aí como parte do Coisa eu... Eu casto o Shocking Grasp. Cadê? Pera aí que eu tenho que achar aqui. Ah, aqui, ataque. Vinte e dois. Mais quatro. Na verdade, vinte e seis. Você acertou. Vinte e sete. Barra R. Dez D6. Então dezoito mais trinta e um. Mais quarenta e nove de dano. Ele explodiu. Morre, filha da puta. Você chega até ele. Você chega nele, cara. Você sabe de luz. Ele olha assim pra você, assim, meio espantado. Não me preparou pra isso. Ele fala pra você. E você bate nele. Faz um corte, faz outro corte. Levanta sua espada de luz. Levanta sua mão assim. Ele utiliza ela. Enfia nele. Aaaaaaah. Fica no peito dele. Aaaaaaah. E tomba assim. Aaaaaaah. Ender. Você teria certeza que o golpe teria matado ele. O golpe teria matado qualquer pessoa. Mas vai lá, hein. Olha pra você. Ainda não acabou. Vadia. E o que? Continua, hein. Filha da puta, ele tá vivo ainda, caralho. Que diabos aconteceu? Vocês não sabem, ele tá vivo. Ele parece que tá machucado pra caramba, mas tá vivo. Os ferocity da vida. Os ferocity da vida. O Tiard foi ataque. Aí também acabou, né? Mas... Ele tá no chão. Caralho, velho. Aí também tem graça, né? Pelo amor de Deus, velho. E vai ser feio, é caído do chão. Eu não tô caído, não. Não, ele vai derrubar. Talvez não. Esse foi o primeiro ataque do charge. Esse foi o primeiro do full ataque. Tá, esse foi outro trip, né? Aí você derrubou. É, eu disse que ia ser feio. Agora vai o restante do full ataque. Não vou conseguir nem dar o... Coisa nele. É... É... O 33 e o 32 lá, né? É, o 43, o 33 e o 32 por causa do que tem Reich, né? Eu não tô considerando o ataque do Reich. Tá. Ah, e como ele tomou um ataque de oportunidade, eu tomo outro menos 5. Só que tem mais 4 que ele tá no chão. Você só errou o 32, viu? Hum. Mesmo com ele no chão? Mesmo com ele no chão. Mas você é alta, cara, né? Essa era 37. Eu choro um, Caio. E eu ainda não chorei nenhum. Que que é isso? Esse 1 foi... Você chorou um 5, um save de reflexos aí, viu? É. Ah, é verdade. Chorei sim. É, senão eu tinha deitado? Não, eu não tinha deitado. Então... Então... O Eulard faz isso aqui no Barzly. Eu queria ter dado um crítico só nessa batalha. Eu também, velho. Eu queria ter dado um crítico no Barzly agora, por exemplo, que eu ia... Fosse! Eu sei que ele dando... Eu queria ter acertado. Também. Eu também queria ter tirado um crítico, viu? É. Só ruim, né? Eeeeee... Cara, Eulard... Eu tava de castigo já faz algumas horas. É... Você vai bater no Barzly com a sua rapper. PÁ! 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 Cara, parece que o poder não quebra. Não quebra. Não é que se dá o último golpe, cara. O poder se desfaz. NOOOOOO! Parece que ele bota a vida por uns instantes. NOOOOOO! Ele olha em volta de vocês, assim... NOOOOOO! E aparece uma estaca de ferro atrás das costas dele. Perfura o peito dele. NOOOOOO! Quando ela perfura, ela vai abrir o meu peito dele, sabe? O que você vê? As costelas dele se abrindo. NOOOOOO! E os órgãos externos dele a amostra. Vocês olham bem no peito de Barzly. Barzly não possui um coração. NOOOOOO! Enquanto ele é aberto, o corpo dele se desfaz em poeira. Igual o Peppa, basicamente. E queira poeira, eles aparecem. Os cutens dele caem no chão. E o Gnoman vai dormir. Nisso, o Roche Devil... Hum, FUDEU! Ele dá de spell nele mesmo e vai embora. Ele conjura na defensiva aqui. Pra tentar fugir de vocês. Com o Concentration lá, que ele pode fazer a magia pra poder... Se for teleporte, ele tem que passar no negócio lá. É, eu sei. Não passou. Eu passei, não sei. Eu rolei só D20 aí. Ah, passou D20, desculpa. Qual que eu odeio você passar na cabeça? 25. Ahn... Eu acho que não pode ser, não. É. É difícil. Push Devil ou quanto eu tenho de Concentration aqui? Peraí. Passa aí sim, tem mais 12. Cara, ele teleporta e vai embora. FUDEU! Basicamente. Antes dele teleportar, eu só dou aquela olhadinha. Dois dedinhas. Cara... A luta acaba. Um silêncio. Tumual. Com conta do sepulcral. Tomar conta do local. Jogou até a Nina. Vocês veem o corpo da Nina. O corpo do Peppa. Vários corpos de clérigos jogados pelo chão. O do Peppa tem corpo ainda? Não, verdade. Não tem corpo do Peppa. E o clérigo dormindo. O clérigo dormindo é um cão ali em cima, basicamente. É, não precisa matar o cara, precisa? Não. E... Peppa. Apenas pó. Minna... Ainda tá viva, tipo, ainda tá morta, mas tem corpo ainda. E tem zernas de itens do Barzilai aí. Cara, eu só cancelo o... O... Dono Não Letal e vou procurar o Vampira. Beleza. Eluard. Você pode ir pra você ter banho embora? Não pode ir não, viu? A gente vai ficar com uns minutinhos aqui. Mas pode dormir se quiser. É, eu vou tomar um banho rápido. E vou dormir. Beleza. Boa noite. Eu só dei aquela olhada assim. Falei, eu não vou... Filha da puta nem foderam. O cara tem 37 de CA. Aí eu olhei na minha ficha. É, é verdade. Não vai não. Sabe o que é triste? É. Minha propriedade do Stone Lord, eu passava todos os bônus de CA dele. Passava. Que eu perdi. É, tá. Foi... Cara, na minha opinião, destruir a armada dele foi um VP do jogo. Derrubar a armada dele e desmantelar. Nossa, sem dúvida. Cabo. Cabo com ele. Ah... Eluard. Ele é uma constante de dano com dois ataques. Ele era forte, não era fago não. Ah... Eluard. Boa noite, Cicero117, que mandou aqui no chat. Boa noite, meus amigos. Até sexta-feira que eu acho que vai ter alguma conclusão, não sei. Valeu. É, sexta-feira a gente de novo, tá gente? Beijos de luz pra todos vocês. Que amanhã tem que trabalhar. Que é uma merda, mas enfim. Eluard. Essa bancada aqui, onde ficava o auditório lá de cima. Aqui embaixo, a gente tinha aquela sombra terrível que vocês conheciam. No meio da sombra, que agora não tem mais sombra nenhuma, tem um caixão. Só vou andando. Calmamente, até. Com uma rápida sem... O dono não é tal, ligado. Você abre o caixão, e dentro dele tem uma criatura deitada assim, sabe? Tipo, totalmente inconsciente. E o corpo dela meio que semi-destruído, semi-regenerando assim aí dentro. Quando agora? Vocês. E vocês matam o vampiro. Enfia sua rapper no coração dela, e ela morre. Eu vou voltar pro pessoal. Sobrou alguém vivo aqui dentro. Aqui é o cara dormindo. Aqui é o cara dormindo. Tem o cara dormindo aqui. E tem lugares que não exploraram a dungeon ainda também, mas... Claro que tá dormindo ali. A gente faz uma rodinha em volta dele e acorda ele. Eu vou ficar com a Nina. Oh! Você tem magia de cura? Algum de vocês tem pergaminho de resurrection, alguma coisa assim, cura. A Nina tem pergaminhos de resurrection. Resurrection é aquele nível. Deixa eu ver aqui. A Nina tem pergaminho, dá pra usar o pergaminho provavelmente. Alguém sabe usar pergaminho. Eu sei. A Nina tem dois pergaminhos de resurrected. Funciona no Bep? Cara... Roger, rola a Spellcraft. Você é a única pessoa que tem essa habilidade aqui atualmente. A Amber tá dormindo, mas eu posso interpretar a Amber pra isso. Agora, o Bep é horrível. Peraí, peraí, peraí. Eu vou virar Ghost Force aqui pra falar pra vocês que só tudo vai ser rápido. Vocês podem usar o Speak of Dead pra falar com o Pep e perguntar isso pra eles se quiser. Pep, o que a gente faz? Literalmente, né? Ele pode usar a habilidade pra falar com os bosses. Exato. Eu tô indo lá recolhendo o pozinho do Pep e os itens D. Ah, bem. Deixa eu rolar aqui o Spellcraft da Amber. A Amber vai falar pra vocês. Eu tenho a impressão que aquele clérigo usou uma magia muito poderosa em Pepa. Destruction. Pepa só pode ser trazida de volta com magia de nível muito alto. Literalmente. Só True Resurrection. Ou Wish seguida por uma... Resurrection. Ou Miracle. E a gente tem acesso a essas coisas? Não. É possível conseguir. Eu acho que talvez o Edra. Mas eu não sei nem se é True Resurrection. Não. Esse aí traz um crag de nível alto. É possível conseguir, sabe? Não é impossível. Esse tem crag de nível alto no mundo. Conhece algum? Rapaz... Talvez o porcentagem do Max do... 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 Rise of the Lord. A gente teve clérigos de nível alto que a gente conhece. Mas a gente resiste. Vocês podem levar o Pepa pra... A gente não pode levar o Pepa. Talvez uma Una com o Pepa. Então você pode levar o resto do Pepa pra capital aqui de Kelhiac. Lá tem um clérigo, que é o sumo da Tati Asmodeus, ele é alto, e ele pode trazer ele de volta aqui. Vou pedir. Tamo lá já. Pode registrar esse clérigo aí do show. Até que ele não tem também. De qualquer forma, traz a Nina de volta, a gente vê o que a gente faz. Bom, acho que vou pegar os scroll do Peppa de cura, ou poção da Nina, não sei. Beleza, você vai usar o Ressurretion na Nina ou o Roger? Eu uso. Beleza. Cara, você tem magro de usar qualquer scroll? Não tem magro desse? Não lembro como usa essa classe, tem umas coisas dessas. Eu posso fazer scroll. Pra usar é só fazer uma coisa, um teste de... É um teste de... Se não tiver na sua lista, ele de match device, se tiver na sua lista é mais de boa. Ressurretion na sua lista é um teste muito fácil, se não é um teste difícil. Eu não sei se você já tá lá de Bard. Não tem não. Então é... Vai. Leva pro... É Raise and Dead no Ressurretion. É, Raise and Dead. Ah, é Raise and Dead. O Raise and Dead só tem. Ah, eu posso tentar. Eu tenho uma skin. Teste de... Teste de... Teste de... Teste de... Teste de... Tá na bruxa. Se você achar aí melhor ele fazer uma bruxa. Ah, mas... Ahn... O DC pra usar isso aí? Eu acho que eu uso, Kai. Por quê? Eu tirei 20. Tirou 20? Onde? New Mexico Viades. Ah, agora apareceu. Ah, ok. Cara, o DC era alto? Talvez um 20 você passa. Mas o DC era alto, viu? O DC eu acho que era... São meio de nível 5, né? Então em nível 9 a DC era 29 pra fazer esse negócio. Mas você conseguiu. Você é quem mais pega 1.000. Se você, porventura, tirasse menos que 24, você ia dar um Create and Dead, né, Nina? Você ia dar um... Olha, tá crescendo! Deu certo, galera. Deu certo, galera. Nina, você abre os olhos. O YouTube se lembra de ter tocado no Eluard e restaurar a vida dele. E, em sequência, ter sofrido... Fioridas pelo prefeito do seu corpo fosse ser destruída. Mas você acorda. Eu abraço, Al. Por um momento eu achei que ia se perder. Dois níveis aqui ativos. Ok, eu vou... Tô colecionando eles. Obrigado, Nina. Você salvou a gente. Eu... Eu... Não fiz nada direito. Eu poderia ter tentado ajudar mais o Peppa. A gente não teve tempo. Não teve nada que a gente pode fazer. Mas... Talvez a gente consiga fazer alguma coisa pra ele agora. O... A Ember disse que... Parece ser algo complicado, mas... Eu tenho certeza de que a gente vai achar um jeito. Eu voto com os restos do Peppa, dentro do capuz dele. Talvez o meu irmão conheça alguém. Eu não sei. Tô, faz surrar porque eu quero voltar a trabalhar. Enquanto isso, lá no Panos deuses, Peppa abre o Panos deuses. Vai atrasar todo o trabalho. Pegando os itens do Trulli que tá ali no chão. Eu... Eu pego o Peppa. Eu deixo... Eu fio tomo conta da urna. Eu entrego o saco com o pozinho. Mais cinco clérigos, né? Que são os clérigos aí que tinham os itens deles. Aí você deve entender o Eternality, se eu não tenho certeza. Eu já passei provavelmente pelo que eles têm. O clérigo principal aí tinha isso aqui de item. Ah, o que tava tunando ele é aquele Broquel mais um. Então ele tinha esses itens aí. Tô pegando o Trulli aqui agora. E tem a Vampira também. Tem itens também. Vocês não pararam ela agora, na verdade. Se você ia embora e ficasse um tempo fora, ela voltava. Ela precisava de duas horas pra ser totalmente restaurada a vida. Mas eles foram mais rápidos do que isso. Aí tinha mais uma Vampira aqui pra eles enfrentarem. Ela ia voltar. Já tem uma aqui, os buff, que a minha aqui é toda. Barzilai. Ele tem esses itens aqui. E esses itens aqui. É, ele tem um Belch of Physical Perfection, Mercedes. É o nome da Vampira mesmo? Rapaz, esse eu quero, hein? Cara, esse funciona pra todo mundo. Olha aí. Ela tá planilhando. É verdade, cara. Ainda vai aparecer uma bruxa tonada. Comecei a bater com a vassoura agora. E a bruxa... A bruxa não. A maga lá, né? A Azuleda. É clériga também essa tia, eu acho. É verdade, velho. Não lembro o que ela era. Acho que é clériga também. Tem clériga nessa bosta? Ué. Você tá na igreja, você tá esperando o quê? Cadê os itens dela? Quais os itens dela? Tô achando. Por que eu não coloquei itens dela aqui? Por que eu não coloquei itens dela aqui? Pera aí. Ela tem uma Wand aqui? Caralho, Wand of Enervation. Ah, não. Tá tudo aí. Não tá mostrando nem na lista. Então, é uma... Glamourade. Um Pocah Fanks. Um Love of Starring. Um Headband F Mental Prowness. Mais 4. Vídeo de Carisma. E tinha um Wand of Enervation aí, não tem não? E o Wand of Enervation tá aqui. Ah, tá aqui em cima. Tudo aí. Wand of Enervation. Agora eles tem mais 5 Cleric que vocês mataram aí, né? Não tá anotado já. Beleza. Vocês querem parar por aqui? Tá tarde já, 11h30. Acho que eu não vou parar por aqui. Ah, por mim? Eu tô de boa. Eu tô de boa também. É, mas é melhor parar por aqui. Porque, tipo... Basicamente tem mais um combate ainda, na verdade. Lembra que tinha um Pilar de Fogo aqui, tapando a entrada. Agora o Pilar de Fogo se desfez. Tipo, lá em cima tem um buraco com fumaça. E lá em cima o sino toca novamente. O sino vai lá de cima, sabe? Esse lugar onde antigamente tinha um Pilar de Fogo. Mas lá é o Correio da Ingrid. E tem lugares... Tem locais que eles vão explorar. Se vocês não explorarem os locais agora, dá pra fazer. Antes de ir lá pra cima. Esses locais estão prontos. Lá em cima aqui não tá. Pode ser. Mas pera... Eu posso usar essa varinha? A Nina pode usar a varinha pra dar uma curinha aí? Porque, tipo... Eu não acho que a gente consegue ressuscitar o Peppa antes de sair daqui. Provavelmente é uma coisa que vai levar tempo. Vocês precisam de dormir pra ter um teletransporte, pelo menos. Eu acho que é um teletransporte. Então... A Nina tem um, mas não tem o de volta, né? Quando você for, você pode comprar um scroll. Se for True Ressurrection, eu trago gente que volta. Porque eu volto pras magias. É verdade. Eu posso teleportar pra Corvossa? Entendi. Não sei se tem scroll de True Ressurrection. A Nina só conhece a aldeia dos Elfos do Bar, Corvossa. Qual o nome daquela cidade que foi convertida? Cara, lá talvez tenha uma cidade de nível alto. Aquela bruxa eu acho que é nível 18. Aquela liada de vocês lá dos Silver Ravens. O problema é que os clérigos lá são clérigos... E a gente aqui botando de boa, tá ligado? E aqueles clérigos... Só que o problema é que os clérigos da cidade são clérigos do deus da morte, dos assassinatos e coisas assim. Mas não é isso. Mas pagando, clérigos não tá nem aí. É verdade. Pagando bem, mal bem. Pessoal, eu acho que eu vou pra... Qual o nome daquela cidade, velho? Veyer. 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 Eu acho. Eu acho. Não fui eu que falei isso. Veyer. Coisa feia. Veyer. Caramba, tô vendo muita de vocês aqui. Caramba, hein? Olha isso. Que orgulho. Que orgulho. Que orgulho. Que orgulho. Que orgulho. Que orgulho. Minha, roll um desse sangue aí só pra ver se você não vai parar em outro bordel relatório. Não vai. Alguém quer ir comigo? Vamos, né? Só pra ver se não dá merda. Eu vou tomar minhas duas poções de Sirius. Beleza. Minhas duas não. Minha uma, né? Que eu já tinha usado. Cara, eu vou ficar aqui... Não é como se eu estivesse usando. É 3D8, mas quando? Acertei o bordel. Acertou. Cara, você teleporta diretamente pra casa da rainha lá, né? A rainha das coisas. A rainha dos prazeres. Rainha dos prazeres. Tô achando ela, cadê ela? E tipo... Cadê a rainha dos prazeres que eu tô achando? Eu esqueci o nome. Eu agradeço o carinho aí. Eu não vejo aqui, Farl. Valeu, Halk, pela raid. Opa! Muito obrigado. Valeu aí, valeu aí. Estamos jogando aqui Hell's Rebels, nossa campanha de Pathfinder. Eles acabaram de matar o boss da campanha, basicamente. Uma batalha muito árdua em que duas pessoas morreram. Eu caí duas vezes. Eu quase matei todo mundo, cara. Mas não consegui, infelizmente. Tentei. Beleza. Amber, você teleporta... Não, desculpa. Nina, você teleporta até a cidade. Contra a rainha dos prazeres. Tô tentando encontrar ela. Não tô conseguindo. Eu tô tentando lembrar o nome verdadeiro dela. Ah, pode ser por isso que eu tô achando. Deve ser isso que é uma pazão. Ela deve tá com o nome... Ela tem um nome bonito. Eu tô olhando nos meus diários. Eu eventualmente acho ela aqui. Mas vocês encontram ela. E ela... Meio que... Tipo... Fala com as pessoas. Encontra os clergs acessários. E consegue congelar magia no pé. Depois a gente vê quanto custa isso. Que não vai ser barato. 20 mil. Mas... Beleza. Só de material, né? Não é essa Mantis? Mantis. É Mantis. Isso. Você chega lá. Ela fala pra você. Oh, Nina. Hogar. Aqui eu devo a honra de visita de vocês. Ela vê a Nina assim, olha. Ela nunca esteve num caco maior do que está agora. Vocês estão tão abalados. O que houve com vocês? A gente acabou de sair de uma luta com o Trone. A gente... Acabou com ele. Mas... Vocês derrotaram o Profune Brasilite Trune? Sim. Mas teve um custo. A Nina caiu em batalha. A gente conseguiu levantar. O Peppa... Bom... Ele está nesse potinho aqui. Ele encolheu! Ela olha aqui. Na verdade ele virou pó. Ele foi desintegrado. Digamos assim. Ah, sim. Bem, eu tenho alguns contatos entre os claregos da cidade. Tenho certeza que eles podem... trazer de volta a vida com um certo custo, é claro. Com um certo custo, no mínimo 25gp. Em diamante. Vocês podem pagar em dinheiro... Ou de outra forma. Ele olha pra Nina assim. Diz no princípio e 15. Se você pode pagar em dinheiro. Tive o Roga. Nina, pelo bem maior a Nina. É 25 mil... Tão pra mim... Só traga a Nina de volta, por favor. Ainda bem que eu não fui Eu juro que eu juro que eu não falo nada A Nina e a Mantis se andam numa sala Não Eu não entendi o que você tinha falado Eu acho que a Mantis também não entendeu Não, não era isso Nós temos condições De pagar com custos Eu acredito Ah, uma pena Bem, passa-se aí uma meia hora Até que ela consiga encontrar o clérigo E aí ela encontra um clérigo Um clérigo de O Deus Atrapassa E ele conjura a magia no Peppa Vocês pagam uns 25 mil aí Peças de ouro que valem mais do que o dinheiro E Peppa, você abre os olhos Eu fico soltando o Identify Pra ver se o Deus Atrapassa Não tá mentindo da magia Não tá não Não se preocupe, eu peguei um trapaceiro confiável Isso é certo, mas é errado Tudo que você se lembra Nos últimos instantes É o clérigo falando pra você Que o gerou a magia Você não lembra de mais nada Você só acorda assim Assustado achando que tá lutando com o Truni ainda Então E o que aconteceu? Vencemos Fugimos Vencemos, Beto Então tá bom É uma luta bem difícil A Nina também caiu em combate O Eilard Só que a Nina subiu o Eilard Antes de cair Então tá tudo certo Desculpa Eu não consegui proteger Não acho que isso é culpa de a Nina Senão do clérigo Então A gente nem teve tempo de reagir Pois é, eles foram muito mais ágeis Então O cara vem em tono Iniciativa Mas Ok Valeu aí Nós precisamos voltar, Peppa Ainda temos coisas a fazer lá O que é que você tá de volta, Peppa? Tamo voltando Eu olho um pouco Eu olho um pouco Ele gostaria de aproveitar Pra me curar logo Beleza Eu te dou um heal aí Pode curar O conto da casa? Não O conto tem que pagar também Você quer? Tem umas varinhas aí É besteira, talvez Só usar as varinhas mesmo E eu volto Você também pode comprar uma varinha Pelo menos que você tá aí Comprar umas varinhas de Cool Light Wounds Aí você fica assim Batendo com a varinha Até voltar Eu aproveito e vejo Se ele vende algumas Tem sim Tem varinha de Cool Light Wounds Você compra aí Beleza E vocês voltam Com o teleporte do Peppa Vai de volta Para o palácio das modelos Na verdade Vocês vão pra fora dele Porque não dá pra teleportar Não, dá sim Dá sim E vocês estão aí Novamente Peppa De volta à vida E você até volta Super bem, Peppa Você nem parece que morreu Eu vou usar um pergaminho em mim logo De Greater Restoration Só pra saber Kai, você abriu meu mapa? Sim Ah tá, só por garantia Vocês estão vendo o mapa completo aí De como era a situação Eu abri o mapa pra vocês Ah, eu abri Nossa, tem um monte de bicho aqui É? É a sua arma que vocês fecharam? Ah tá, justo Você esqueceu delas Nossa, cara Tipo, essa iluminação Ficou muito louca É? A iluminação Mas eu desobedei a iluminação Ela ficou agarrada na tela Se eu mover Ela move junto Cara Isso é bug O Greater Restoration Ele tira todos os níveis permanentes Aí eu fico zerado? Não O Greater tira todos permanentes É, 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 é mesmo Greater Greater Restoration Eu acho que Eu não sei se ele fez ou não Eu acho que a Celso não Não Deixa eu ver aqui Restoration Restoration Ó, ele dispel All Temporary Não vai nem ter Temporary Negatory Level Sim, tá tirado tudo Rapaz, esse scroll é preciso do cara, hein É Esse scroll foi 5 mil GP Pelo menos Eu tava com 4 lindos negativos Aí voltei pro normal Beleza É, esse scroll foi bom Cara, esses foram uns 20 mil GP Aí pra trazer as pessoas de volta à vida Não, uns 30 mil Não, 25 mil Mas a gente tem dinheiro O problema é estar vivo Não vai gastar Beleza Bem, ah Vocês vão querer explorar o resto da dungeon? Sim Ah, bora Antes de ir pro sino Porque o sino tem combate aí Vamos, isso só me dá cura Eu preciso de curas Tá, eu vou andando e gastando Torrando varinha aqui Eu peguei logo umas duas Umas quatro varinhas de cura moderna Pica aí no cura leve Eu preciso tomar pelo menos 120 de cura Eu tenho quase 200 Bem, a parte de baixo Já exploraram tudo 100% Né, eu tento armar pra vocês Então eu vou colocar vocês na parte de cima de novo, tá? Deixa eu atuar os buff aqui Pra ver minha vida Aí Tudo E a Nina tirou Aquela maldição dos life de vocês Ah, beleza Ah, então eu posso curar mais É isso que você tá dizendo? Isso Já dá uns 30 de cura aí, eu aceito Você curou o que tá faltando? É, o 88 foi pra você Calma, o 88 foi pra quem? Foi pra Tordek Ah, então peraí Eu quero roubar a cura Eu quero roubar a cura do amiguinho Ele que peça pro Deus dele Tordek Depois do combate Tordek Aconteceu Você lutou pela primeira vez Sem Torag do seu lado Como você se sente com isso? Eu olho pro Meu brasão Você me abandonou Quando eu mais precisava E tipo, eu arremesso isso longe Você quase Puniu essa cidade Eu tô bem puto Com meu Deus Chama ele pra xinx Mas isso aí, Votordek Obrigado Tordek O seu anel Da cavada derdeira Que você carrega desde o nível 1 Brilha Eu olho pra ele Você sente um chamado Um chamado de outro Deus Uma deusa, na verdade Eu atendo a ligação E você sente assim Que tipo Apesar de Torag De abandonado Uma outra deusa Que preza pela justiça Acima de tudo Ouviu o seu chamado Eita E Se você quiser E a humildade aceita Seus braços Tô aceitando Tipo Você se enche De confiança Novamente Você encolhe Porque acabou a magia Mas você se enche De confiança Novamente E Tipo Aparentemente Em humildade Te ilumina Agora sim Que é ter novos níveis Mas em humildade Te ilumina Ok A impressão minha Foi tipo Praticamente uma varinha Só pra mim E pro Roger Não Eu peguei Eu já peguei Pensando nisso Vou terminar de gastar Logo a varinha Dois de hoje Pra você Ah Gustavo Malek Chegando Chegou no finalzinho Pronto Pra você O Roger E a última carga Eu enfio no todo Não, não Eu já tô full É que eu não posso curar Treze ainda Por causa do bagulho Acho que a menina Ele tirou Eu tirei Ah, tá Então Então já tava full Essas duas últimas Eu não preciso Tenho uma carga Dá pra Ember É Ô Nina Eu não sei se te ajuda Mas eu tenho Um de dano Ô louco Eu tenho dois Isso foi pra Ember Esse dois Foi pra Ember Beleza A Ember cura dois Ela se sente Muito mais Revigorada É né Tá quase full Beleza A sala que vocês estavam Antes tinha várias Coisas que vocês não exploraram Ainda Vocês querem ir lá Sim Vocês voltam pra cá A sala que tinha Os quadros Que vocês armaram As armadilhas E tem várias Portas Tem uma aqui E tem uma Aqui A daí é a escada E tem um corredorzinho Que também Que é uma porta Que vocês não viram Tá Então A gente vai Primeiro nesse daqui As portas Agora Elas não estão mais Trancadas Magicamente Porque vocês ativaram O motor Aqui Que ligava o local Estavam só trancadas ainda Mas uma tranca normal Que o Aluard Dá uma risadinha Enfia um clips e abre Tô rindo muito Tudo bem Se você tivesse De bom humor Você riria Tipo cara Esse é um quarto Com móveis Belíssimos Tem uma cama De dorcel Enorme Enorme mesmo Muito bonita Que ocupa Basicamente Toda Toda parte Da cama No centro No canto Da cama Tem um altar Com pinta-grana Em cima E um braseiro Queimando Incensos Armelhados Aparentemente Seria a cama De um clérigo importante A cama Do véio 11 Calando Eu queria perguntar De um clérigo Importante Ou do clérigo Importante Vamos ver O que tem aí Se acha alguma coisa Pior é que aqui Não tem nada Tudo que ele tinha Levava com ele Aqui não tem nada De importante Vocês escolheram O quarto Não importa Nada de mais Nada que vale a pena Ser olhado Tem mais duas salas Aí Mais uma Porque a outra É a Vocês já abriram Então a gente vai pra ela Essa aqui Tem alguma coisa Aqui fora Ah, 28 Aqui ó Aqui na frente Do Peppa Desculpa Você não tá o Peppa Aqui ó Os postos de luz É um posto de água Na verdade Uma Banheira Cara Aí Vocês basicamente Tem uma Uma pequena piscina Que ocupa Basicamente toda A superfície Tem uma água Meio Turva Sabe E tem algumas bolinhas Saindo de ácido sulfúrico Sendo Saindo da água Sabe Aquelas bolinhas De espuma E tem um pequeno Um pequeno Como fala Um pequeno Mesinha aí do lado Com alguns papéis De anotações O que tem nos papéis Cara Aparentemente Nos papéis São cartas E mapas E coisas de detalhamento Assim Onde mostra Que o Corishan Que é o clérigo Que tinha aqui Que agora morreu Estava tentando Conseguir ajuda De Keliaks Para determinar o tempo Mas todas as ajudas Foram recusadas Em parte Porque parece Que Keliaks Está cada vez pior Devido agora As reclamations E em parte Porque uma estrada Que ligava A cidade de vocês Quintargo Com o coração De Keliaks Estava totalmente destruída E não podia ser mandado Reforços para cá Mas ele tentou Que a gente explodiu Exatamente Ah Muito bom Eu vou guardar isso daqui Com o meu documento Para juntar Com as outras coisas Que a gente pegou A Nina Quando vê que O Eloá Está de mal morro Fica encostando Atrás dele Fazendo carinho Calma A gente A gente está bem A gente Ele está quase terminando Ah Você podia ter morrido E eu não tinha nada O que fazer Todos nós Podemos ter morrido Mas a gente Estamos bem Agora Tipo Todos Todos nós Que dá A gente Inclusive Fomos mortos É Eu preciso Ficar mais forte Meu filho Bem Tem uma Corredorzinha Aqui 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 Vocês não foram ver A portinha Daqui É Para ir Para o salão Que desce É É Isso é uma Escada Que desce Eu lembro Que tem uma Portinha Para ir Pelo Canto Está vendo Peppa Tem uma Escadinha Aqui Beleza Tem uma Porta Aí Você Continua Sua Pro Padrão Elord Mesma Coisa De sempre Cara Essa Porta Tem Amadilha Peço Pessoal De se Afastar E Tento Desarmar Pode Rolar O Deser Bud Vice Engraçado Eu e Peppa Que Atrás Ainda Esconderam Rapaz 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 Deprimido Sempre Valeu A Fez Uhum Já Tive Ponto A Morte Hoje Tinha Um Portal Aí Você Tenta Desarmar Amadilha Assim Você Aperta O Botão E Ele Ativa Em vez Desativar Rola Para mim Will Faltava O jogo Acabasse E Eluard Vai Pro Inferno Ah Beleza Eluard Você Sentiu Um Calor Assim Inver De Seu Corpo Você Abriu Os Olhos Assim Você Se Viu No Inferno Você Viu Fogo Correndo Toda Parte Você Abre O De novo Com Sua Cabeça E Nada Aconteceu Você Passou No teste Então Serei Para o Inferno Eu Tento Desarmar De novo Porque Uma chance Para ir Para o Enferno Não é A tora Eu acho Que Você Depois De Passar Uma Vez Já Desarmou A Armadilha Basicamente Da próxima Vez Slime Do jeito Tradicional Cara Essa Sala Ela tem Paredes Totalmente Brancas É Tudo Branco Tudo De mármore Branco Perfeitamente Branco Essa sala E Não Tem Nenhum Imóvel Nenhuma Coisa Que Seja Diferente Com Exceção De Três Mesas Três Mostruários Sabe Basicamente Aquela Mesa De Museu Com Uma Peça Em Cima Em Exibição Cada Uma Delas Tem Uma Peça Estranha Bizarra Com A Plaquinha Na Frente Dizendo Que Ela É Uma Delas Tem Uma Coisa Que Pelo Do Wardsley Que Eu Tenho Que Falar Para Você Depois Uma Delas Tá Escrita Na Frente A Voz Da Serpente E Tem O Que Parece Ser Uma Língua Uma Língua Que Parece Viva A Língua Que Parece Praticamente Rancada A boca Agora De Alguém E E Fala Pontinha Bifurcada Uma Cobra O Que Diabos É Isso Bizarro Rola Para Minha Knowledge Local Knowledge Religion History History Religion History Religion Religion Uhum Uhum Deixa eu ver qual que eu tenho mais, Religion 23, History 23, tanto faz, Falando Religion, 24 Você passou Tipo, a voz da serpente era o nome de um clérigo das modeus conhecido aqui em Quintargo, o nome dele era Augier Mandraraxis, ele foi o primeiro clérigo das modeus que se viu em Quintargo Eu passo isso para as pessoas Eu cheguei na cidade agora Tipo, outra das Dessas Mostruários aí Vocês tem dois olhos Um azul E um verde Os olhos eles parecem ainda molhados, sabe Como se eles fossem Extremamente Quem você era joguinho agora E tá escrito nos olhos Na plaqueta dos olhos Janelas para Erebus O que é isso? Erebus é uma Camada do inferno, né Vocês já sabem disso Mas Pode rolar uma aula de History ou Religion Tipo Existia Uma clériga De Asmodeus Conhecida como Meib Tanesen Ela era uma Changeling, sabe Aquela raça Daquela mulher lá Que Já trago vocês uma vez Tem olhos de duas cores E ela é uma Clariga das Asmodeus Que foi a pessoa Que Como posso dizer Concebeu e criou Os motores infernais Que tinham nesse tempo Ela foi a criadora Desses motores infernais E da gambiarra, né Que ela pegou o troço Sim, sim Foi que fez Engenharia em reverso E criou aquilo lá E O último Vocês veem Uma placa Escrita A mão Do último tolo E é uma mão Humana Meio decrépita Assim, sabe Com um anel Enfiado no dedo Mesma coisa? Sim Cara Esse aí Vocês não sabem Nenhum dos dois Posso rolar History Ou só posso Rolar um Pode rolar History É muito interessante Peppa Você olha Assim Você acha muito estranho Aí você olha O anel Que tá na mão dele Esse anel Que tá na mão dele Mostra o símbolo De Eroden O deus da humanidade O deus Humanidade Que morreu Há algum tempo atrás E tipo Você não sabe Exatamente Quem é Essa pessoa O mundo Tipo todo Não te lembra nada Mas Você lembra Que esse tempo Aqui Onde Vocês estão agora Antes de ser um templo De Asmodeus Era o templo De Eroden Quando O Eroden Morreu Basicamente Os clérigos De Asmodeus Vieram até aqui Tomaram o templo Pra eles E foram lentamente Transformando o templo Cada vez mais Pro deus deles Então Talvez você ache Que essa mão Pertencia Talvez a um clérigo De Eroden Que existia aqui Antes É o último clérigo Daqui Bom Basicamente Nós temos aqui Um Relíquias Asmodeus E outros Diabos Alguém tem outro Scratch Trouxe 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 Olha Eu acho Que vale 25 mil Viu Eu acho Que não Funciona Tem um Limite De tempo Trouxe 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 É absurdo Trouxe Trouxe É só Se for Burocracia Do Brasil Para não Ser Julgado Cara Então Basicamente É muito Comum Em igrejas Mais Góticas Mais Antigas Que existam Celicarios Tendo Partes Dos santos Vadoras da igreja Sabe Partes De verdade Deles Então Você vai Na igreja Lá na Europa Que você só Tem ossos Num santo X Sabe Debaixo Do altar Vocês encontraram Basicamente Isso Encontraram Partes Dos corpos De alguns Clérigos Importantes Da história Dessa igreja E Ou Esse cara O último Todo Que está Guardado Aí também Vocês querem Fazer alguma Coisa Com isso Com essas Informações Eu realmente Não sei O que fazer Com isso Também Não faço Ideia Tipo Uma Pergunta Antes disso Alguma coisa Que é Mágica Cara O anel Na mão Dele É mágico Tá Deixa eu Verificar O que Que ele É Que eu Não sei Também De cabeça Por um Lado Isso Daqui É Histórico Por outro Lado Eu quero Tanto Destruir Isso Então Vocês Mandam Para mim Tanto Faz Deixa eu Achar Que o Anel Dele Tipo Essa De longe Foi a Pior Dungeon Que a gente Já fez É Um Anel De resistência Mais Quatro Quer Todo Todo Chega Para o Lado Abre Um Buraco Ácido A gente Joga Tudo Lá Dentro E Vai Embora Pode ser Tanto Então A mão Do malucão Hein Né A gente pretende ressuscitar esse maluco Se não Ele ensinou Mas Eu não sei se isso serviria para alguém Clargo de Asmodeus Asmodeus ou não As Esqueci o outro carlo lá Heroden Não Podemos salvar Ele Entregar Para que Sirva Um propósito Mais nobre Do que Sirvindo aqui Vocês acham Então Acho que sim Aqui Ele realmente não tinha Nenhum futuro Kai Oi Eu sei que o culto De Heroden Morreu Quando ele não voltou Mas Ainda existem Pessoas Que cultuam Ele Prisimo ele Não respondendo São muitos Radens Ainda existem Sim Tipo No mínimo No mínimo Pelo menos Dá um enterro Digno para ele Uhum Tá Os outros dois Kai Estou jogando um buraco Ácido Que o ácido Corrou Então Beleza E a mão do cara Vocês pegam É isso Isso Beleza Bem E tem Uma outra porta Ali atrás Vou de novo Mesmo esquema Peraí 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 Vontade Eloard Também tem uma armadilha Aí Falei Eloard Eu falei Para você se afastar É Deixa eu soltar Uma bênçãozinha Em você De novo Só por precoção Dessa vez Você consegue Desarmar uma armadilha Fala Cara Você entra aí E você vê instantes Basicamente Cobrindo todo o perímetro Dessa sala Assim Sabe São instantes E em cada uma das instantes Tem algumas pequenas caixas E elas estão organizadas De maneira impecável Assim Sabe Tem pilhas de moedas Empilhadas Aqui e ali Organizadas de maneira precisa Minimétrica Organizadas bonitinhas Assim Joias E todo tipo de coisa Aparentemente é um tesouro Aí Vocês encontram Isso aqui Baaaaam Rapaz Acho que a gente precisou De uns três Socorrinha dessa Então tem muitas peças De cobre Muitas peças De prata Nove mil peças De ouro Cinco mil peças De platina Vários objetos De arte Que valem O total de Estas imagens Devem ser Correspondentes Cara Esse foi o Google O Google As imagens Tem que ser Correspondente Prova de arte Joias Aqui vocês estão Vendo a webcam Ok Caio Deixa eu aproveitar Essa pausa Para te perguntar São nove mil Ou noventa mil GP Porque aqui Está marcado Noventa mil Eu falei errado Mas não valeu Noventa mil Peças De ouro Cara Noventa mil Peças De ouro E vale igual A dinheiro Exatamente Aí Cinco mil peças De platina Objetos de arte No valor De 57 mil Tem um Road of Cancellation Tem um Par de Rings of Gates Que vocês querem saber O valor De 50 mil Aí tem Um par É um conjunto São 50 mil Aí tem Um Orb of Storms Que também vale 50 mil Aí tem Dois scrolls Bind Cada um deles Vale de 8 mil Tem um scroll De Resurrection E tem um Tarisman Do bem Puro good Do bem puro O scroll Eu já estou roubando Eu fico carente Quando não tem Nenhum scroll No meu inventário Cara A gente vai Todo mundo Se equipar Vai Dar dinheiro Para a rebelião E ainda vai sobrar Não sei não Dá para mim Que é o que A gente dá um jeito Nesse dinheiro Fácil Então Dá para dar um jeito Nele fácil Peppa Agora que você Agora que você está Aí examinando A coisa do Barzillai No luto e tal Você percebe Que tem uma coisa Que você pega No Barzillai Que é Tanto quanto Estranha Isso aqui Fazer parte Do luto do Barzillai Eu não achei O valor disso Não Olha só Ele rola D20 Knowledge Para Aliás Pode rolar Pode rolar Pode rolar Para o Craft É um D12 É um D12 É uma espécie De Bag of Holdings Um espaço Outra dimensional Só que Para você conseguir Desarmar Tem que saber Qual a combinação Certa De coisas Para apertar Tem armadilha Ou assim Essas coisas Se vocês errarem Causa dano Ou Destrói o conteúdo Depende da situação É difícil Desarmar Esse negócio É um ambiente De desarmar Não tem que 20 Existe isso? Não Não tem que 20 Quando tem perigo De desinvio Quando acontece alguma coisa É bem difícil Bom Se você tentar Cancelar magia disso Provavelmente Ele nem abre Sim Nem abre Você destrói O espaço Interdimensional Então é basicamente Uma Bag of Holdings Um espaço Interdimensional Que É também Uma chave Um segredo Tem um segredo Se alguém subir o segredo A pessoa vai lá E abre Mas sem subir o segredo É muito difícil Primeiramente Porque se você tentar Fazer e errar Ele muda o segredo Alatoriamente Uma agulha difícil De você conseguir abrir Você tentou E errou Pufa Ele reexatou Existe alguma outra Forma Se não com o segredo Ou só com o segredo Mesmo Nada de Artimanhas Não Vocês conseguem Quando o Zé Budivice Só que o DC é bem difícil Bem difícil E tem chance De você errar E ele destruir o conteúdo Sim, sim Mas lembre-se Que você está com sorte É Estou com muita sorte O pessoal Buffa uma pessoa só Só para abrir O bagulho Gasta 15 magia Na pessoa A gente faz isso depois Todo mundo aprende magia Todo mundo solta no Elord Não O caso da Nina Era de verdade Porque ele joga duas vezes E pega o melhor Mas vocês acham Que talvez seja melhor E examinar isso depois Eu não preparei essa parte Essa parte Parece só no quinto livro Entendendo Esse negócio Eu não li ainda Basicamente Bom Então aqui eu acho que é isso Você sabe para que serve Esses anéis O Ring of Ringgate O quê? O Set of Ringgate Sabe para que serve? É item mágico? Spellcraft? Sim, vocês sabem Só olhar a descrição Ah tá Que bom Ainda é um 27 Mas ainda é um 1 também Ele é usado para transportar Transportar Ele não é um anel De verdade Eu acho Acho que ele é tipo É de ser uma argola Na verdade É uma argola Que você enfia alguma coisa dentro E pega do outro lado Talvez Basicamente Eles Pode ser portar 100 milhas De cada um deles E são capazes De transportar Até 100 pounds De material Entre eles Isso deve ser bom Para cozinha de restaurante Isso daí Eu vou deixar um na mão Do clérigo Do lado de algum templo E aí No meio da doida Grita para ele Saga Pegamido E não sei o quê É tipo Aifood Dos clérigos Basicamente Basicamente Deixa eu fazer uma pergunta Só passa Coisas Ou pessoas Também Eu acho que só itens Se você estiver dentro Do Aú Se você estiver dentro De uma baga fold A baga Com onde vai Você fica E se a gente A pessoa Numa estátua Peraí Ele fala Sobre isso Criaturas Do tamanho Tiny Diminute Ou Fine Pode passar É que é pequeno Sabe O negócio É pequeno Então criaturas Tiny Diminute Ou Fine Podem passar Mas nós Podemos Então Por exemplo Colocar Isso daí Nas costas De alguém E o clérigo Pode ficar Corando A distância Duvidei Dessa De nada De nada Só agora Para transportar O dízimo Muito bom Aí na verdade Está lá O Hogan Andando com Um alargador Do ouvido Aí a dízima Fica botando a mão E cura ele Bem gente Existem ainda mais Umas duas salas A vocês explorarem Aqui nessa Coisa E a sala principal Eu acho que Vou parar por aqui Está tarde Meia noite Em horário de Brasília Tem um combate Basicamente Não é um combate difícil Mas é um combate Então eu acho que Vou parar por aqui Sexta-feira A gente volta E aí é Finalmente Literalmente O último episódio De Real Saber Esse livro Porque está acabando Falta muito qualquer coisa Tem uns dois combates Em mais umas três salas E aí acabamos de vez Esse livro Muito obrigado A quem nos acompanha hoje Valeu aí Todo mundo que assistiu Que doou Que incentivou Que seguiu a gente E bem Continuamos Sexta-feira Falou Boa noite Falou Boa noite Valeu Boa noite Boa noite Vamos ver Boa noite Boa noite Boa noite Tchau.